Bom dia a todas e a todos. Hoje é já o último dia do nosso curso Direito, Gênero e Sexualidade. Nosso curso, mais uma vez, transmitido por videoconferência a um grande número de pessoas já conectadas. Hoje, reitero a informação de todos os dias e as perguntas podem ser encaminhadas para o e-mail da escola emag.trf3.jus.br. Hoje nós começamos a nossa manhã com a palestra da professora Márcia Tereza Couto Falcão sobre o tema Gênero, Masculinidades e Equidade nas Políticas Públicas de Saúde, um tema que nos pareceu muito importante de ser abordado nessa semana e cuja importância foi reiterada por muitos dos palestrantes que vieram aqui essa semana. A professora Márcia Tereza Couto Falcão é professora associada da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Medicina Preventiva e Saúde Coletiva da mesma instituição, é graduada em Ciências Sociais, tem mestrado em Antropologia e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutorado e livre docência pela Universidade de São Paulo. Integra comissão de ética para análise de projetos de pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Visiting Scholar no Center of Latin American Studies, University of Cambridge, no ano de 2017, bolsista de produtividade do CNPq, com experiência em pesquisa na área de saúde coletiva, Ciências Sociais e Saúde, atuação com ênfase nos seguintes temas, gênero e saúde, masculinidades, pesquisa qualitativa, corpo, sexualidade e reprodução. Professora, bem-vinda, obrigada pelo esforço por estar aqui hoje e está com a palavra. Obrigada. É um prazer receber esse convite, é a primeira vez que eu recebi esse convite e fico muito feliz de poder trazer alguma contribuição dos estudos de masculinidade para pensar gênero e pensar políticas sociais e políticas de saúde no âmbito da equidade em saúde e da transversalidade de gênero nas políticas sociais. E eu acho que a minha socialização pernambucana, o meu jeito, e como eu sou docente há muitos anos, eu gostaria de pedir licença para falar em pé, se não for absurdo para vocês, porque eu acho que cada área tem uma certa estruturação. É ótimo. E eu prefiro falar em pé, porque eu prefiro me movimentar. Preciso me movimentar, não é prefiro. Tudo bem? Está aqui. E vocês podem... Ainda não ligou. Ah, eu acho que foi. E eu queria dizer para vocês que eu construí uma aula para ser dialogada, então a gente pode... Vocês podem me interromper, tirar dúvidas, fazer perguntas, provocações, porque eu acho que o momento é para a gente poder debater em termos mais conceituais e históricos como as masculinidades vão se inserindo dentro dos contextos de políticas sociais que buscam uma equidade de gênero. Eu acho que foi esse o convite que a Gabriela me fez e eu fiquei muito feliz. Na verdade, eu acho que quando a gente conversou e negociou, tinham várias possibilidades de aulas, acho que pelo menos umas três, e a gente achou que essa poderia ser a melhor. Então, vamos lá. Você controla meu tempo? Controlo, controlo. Está dando para ouvir bem aí? Vocês estão ouvindo bem? Eu acho que eu posso até falar sem microfone, porque eu sou... Mas é porque tem a... Mas é por causa do vídeo. Tá. Bom, eu acho que para falar desse tema, eu queria trazer como é que esse tema entrou na minha vida, né? Uma mulher estudando masculinidades e constituindo a carreira no campo das masculinidades. Já no final do meu doutorado, que eu não vou dizer, né? No final do meu doutorado, no ano de 2000, quando eu terminei o doutorado, eu comecei... Eu estudava família e pluralismo religioso, temas que não têm tanta conexão com gênero, mas me chamava bastante atenção naquela época as diferenciações das religiões no tocante às masculinidades e feminilidades. E a partir daí, foi... A partir de 2000, que eu comecei a me interessar pelo tema das masculinidades, que até então, gênero na academia brasileira e mesmo internacionalmente, era visto como a tradução para estudos sobre mulheres, ou estudo de questões das mulheres, né? Então, é ali, lá atrás, nos anos 2000, e depois que eu terminei esse doutorado, e já como professora da Universidade Federal de São Paulo, e depois como professora da USP, eu comecei a construir uma linha de pesquisa que eu tenho até hoje, então tem aí uns 18 anos essa linha de pesquisa, sobre gênero, masculinidades e saúde, né? Então, eu fiz diferentes pesquisas sobre, desde sobre os homens na atenção primária, no contexto de saúde, como os homens são invisibilizados pelas políticas de saúde e pelos serviços de saúde. Fiz pesquisas sobre os homens no contexto das mudanças do trabalho no setor portuário, e os impactos das mudanças trabalhistas no setor portuário, e o impacto sobre as masculinidades, lá aqui no Porto de Santos. Fiz pesquisas sobre homens gays, casais, que buscam adoção para constituírem famílias, né? Em contraposição a um estudo também meu, com uma outra colega, comparativo entre as mulheres lésbicas que buscam tecnologias reprodutivas na constituição de famílias, e os homens que, por serem impossibilitados de buscarem as tecnologias reprodutivas nas clínicas de reprodução aqui no país, vão buscar adoção. Quem mais de masculinidade que eu fiz pesquisa? Fiz pesquisas sobre, que agora são mais recentes, pesquisas sobre decisão parental pela não vacinação das crianças, que é um tema de um projeto meu agora grande, sobre legislação de vacinação, programa nacional de imunização, e como os homens e os casais participam da tomada de decisão nesse fenômeno tão complexo, né, que é aí a decisão por não vacinar filhos, que também é um fenômeno quase espalhado mundialmente. Então, e fiz, tomei parte, a partir lá nos anos 2009 e 2010, fui convidada como assessora técnica do Ministério da Saúde, na época que o Ministério da Saúde estava propondo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Homens, que é a PNAIS. E, nesse momento, eu participei desde a primeira elaboração, da primeira versão do texto da política, junto com outros acadêmicos, até depois, dois anos seguindo, dois anos depois, 2011 a 2013, compus um corpo de pesquisadores, coordenado pelo professor Romeu Gomes, da Fiocruz, do Rio de Janeiro, para fazer a avaliação dos primeiros anos de implementação dessa política pelo Ministério no país. Então, quando a Gabriela me convidou para falar, eu pensei, bom, falar sobre os homens no contexto de políticas de equidade de gênero é muito necessário, é muito oportuno, mas a gente precisa basear essa conversa da gente em algumas questões. Então, eu propus ali algumas, uma questão geral, norteadora, qual seria o lugar dos homens e das masculinidades nas políticas públicas que visam promover a equidade de gênero e, especificamente, sobre os homens, pensar, será possível pensar em performances masculinas não vinculadas às normas patriarcais? Será que podemos influir na construção de masculinidades que tragam benefícios à saúde e bem-estar de mulheres e crianças para além dos homens? E será que as políticas públicas podem contribuir para essas mudanças? Qual o papel das políticas públicas nesse contexto? Então, a partir dessas questões, eu gostaria de começar com a minha formação. Apesar de, quando leu o meu currículo, eu ter feito pós-doutorado em saúde pública, saúde global, e meu doutorado em sociologia, eu me considero uma antropóloga. Se as pessoas me perguntam o que você se considera dentro da sua carreira, embora a antropologia tenha sido só o meu mestrado, é nesse campo que eu me situo fazendo conexões com a sociologia. Embora saiba que, hoje em dia, sou uma pessoa quase que híbrida, porque depois de 15, 17 anos como professoras de universidades em cursos da área de saúde, atuando especificamente na medicina, eu não posso me abster de estar falando também desse lugar da saúde, embora não faça clínica, não tenha nenhuma atuação clínica específica. Mas eu queria começar, então, com a base cultural. Essa base cultural que a gente poderia caracterizar como machismo, como um espectro cultural muito forte na nossa sociedade hoje, que pontua e pactua tensões, acordos, dissonâncias, tanto no nível individual da nossa existência, de cada um de nós aqui, homens ou mulheres, como no nível mais societário. O machismo, ele é ainda considerado, pode ser considerado como um traço cultural muito forte, muito arraigado na nossa sociedade, e assim como em muitas outras sociedades. No ano passado, eu passei como visiting scholar lá em Cambridge, na Inglaterra, e uma das falas que o pessoal do departamento que eu estava, que era o Centro de Estudos em América Latina, me pediu, foi sobre uma fala para discutir sobre machismo no contexto contemporâneo, na relação entre o sul global e o norte global. Ou seja, pensar qual a relação entre machismo e sexismo, que é uma relação muito interessante, mas diversa. Machismo não é igual a sexismo. Machismo tem uma base cultural muito forte na América Latina, nos países mediterrâneos ainda. Enquanto o sexismo, na forma de desigualdade entre homens e mulheres, é um traço muito mais das sociedades anglo-saxônicas. Então, não vai valer a pena aqui entrar nessa discussão conceitual, teórica, da relação entre machismo e sexismo, mas eles não se equivalem. Então, quando a gente pensa realidades de contextos norte global, como Estados Unidos, Inglaterra, Europa como um todo, é muito diferente a gente pensar o contexto estrutural e simbólico do machismo como um traço cultural aqui na América Latina, especificamente pensando aqui no nosso caso o Brasil. E por que isso vai ser importante? Por que pensar machismo vai ser importante? Porque para a gente discutir a equidade de gênero, se todos os países europeus ou do norte global, mas basicamente europeus, estão preocupados em políticas de igualdade, eu quero até aqui abrir um parêntese, em maio, a USP tem um convênio, um convênio com universidades, são cinco universidades, a Universidade Complutense de Madrid, a Universidade de Barcelona, a Universidade de Buenos Aires, a UNAM do México e a USP. Um convênio grande que aborda temas de ética, temas de cidades saudáveis e de igualdade de gênero nas carreiras ou no ambiente universitário. E eu passei cinco dias lá, a gente tentando fazer uma composição de um position paper para que essas universidades possam ter uma política, vamos dizer assim, que dialoga sobre igualdade de gênero. E uma das grandes discussões dos dez representantes, dois de cada universidade, era entre se a gente vai falar de uma política de igualdade ou uma política de equidade. Temos aí algumas diferenças, enquanto, por exemplo, na Europa, a União Europeia já tem posições, a gente aqui, a América Latina, o México, a Universidade do México, que já está mais avançada para pensar esse tópico, em comparação, por exemplo, com a USP, e com a Universidade de Buenos Aires. Mas, pensando nesse traço cultural, ele vai se assentar em alguns aspectos. A agressividade, a virilidade e o controle da sexualidade feminina. Não é à toa que, grande parte, desde as piadas, ou o sentido jocoso, desde as acusações culturais que se fazem, vão girar, tanto para homens quanto para mulheres na nossa sociedade, vão girar em torno dessa relação da agressividade, mas, sobretudo, para os homens e para as mulheres, nas dimensões de virilidade e controle da sexualidade feminina. O machismo se assenta aí, muito fortemente, ao contrário do sexismo, que representa muito mais a dimensão de desigualdades e desigualdades de oportunidades nos espaços públicos, nas carreiras públicas. É isso quando a gente vê a discussão sobre sexismo na política, ou políticas públicas de diferentes países, por exemplo, para ter um número de igualdade ou equidade de mulheres na participação na política, no mercado de trabalho, nos ganhos salariais. E isso vai ser muito mais visto no aspecto do sexismo, dessa diferenciação de oportunidade para homens e mulheres. E, no Brasil, a gente, além disso, a gente soma isso à dimensão cultural dessa relação entre virilidade masculina e controle da sexualidade feminina. Então, as representações e práticas machistas, que elas, como símbolos, como significados, elas estarão presentes tanto em homens quanto mulheres, não é só parte do masculino, como um conjunto de representações sociais permeia qualquer um de nós aqui. Alguns mais críticos, outros, como vai dizer o Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, que vão sofrer dessa dominação sem se dar conta de estarem sofrendo essa dominação, mas, ao mesmo tempo, reproduzindo um padrão dominante. Então, é óbvio que, nessa perspectiva culturalista, o machismo, ele se expressa nas atitudes e comportamentos de ambos, homens e mulheres, porque estão assentados em conjunto de símbolos e significados culturais presentes em torno da relação no privado, no mundo da vida privada, que ecoa também no mundo da vida pública. Se vocês quiserem falar alguma coisa, podem falar, porque eu sou daquela, sabe, como diz assim, dá o mote e eu faço o repente, então, vai indo. Então, uma coisa muito interessante para a gente pensar o machismo e o impacto que ele vai ter e deste impacto, como, quais são as consequências disso, quando a gente vai pensar mais à frente as políticas sociais e as políticas em saúde e de equidade de gênero, a gente vê aí essa figura que a gente tem o feminicídio como a ponta desse iceberg, mas a gente tem aí vários níveis dessa violência de gênero, vocês já devem ter visto aqui no curso e discutido alguns aspectos de violência de gênero, mas a gente tem aí pilares muito grandes e vejam que o machismo na mídia e a invisibilização da questão do machismo, a gente tem, são os níveis mais profundos e são esses níveis que, inclusive, vão fomentar que a gente vai ver mais à frente. A partir dos anos 70, no movimento das mulheres aqui no Brasil, mas também na América Latina, como eco dos movimentos mais libertários de 68 e aqui no Brasil do movimento de redemocratização política depois da ditadura civil-militar que a gente viveu aqui no Brasil por 20 anos, a gente vai ver um crescimento importante da problematização dessas questões com frutos práticos no campo das políticas sociais e das políticas de saúde. Isso, machismo no controle da reprodução feminina, a gente vai ter um patamar diferenciado a partir da existência e da formulação dos métodos de contracepção. Mas até hoje, no Brasil, a grande questão e a questão que a gente tem um divisor histórico de águas que é a existência dos métodos contraceptivos, sobretudo dos métodos hormonais. Isso foi um divisor de água. Mas mesmo que a gente pense que os métodos contraceptivos trazem para a mulher a liberdade de viver a sexualidade sem necessariamente estar atrelada à reprodução, ao mesmo tempo, estudos demográficos mostram que as decisões sobre filhos, esparçamento de número de filhos, ter filhos, número de filhos e esparçamento entre os nascimentos, entre os filhos, é algo que é muito mais do controle, que tem ainda uma forte influência do controle do homem e não apenas uma decisão de autonomia da mulher mesmo quando ela está em uma relação. Então, nessa dimensão, o controle da sexualidade, ela também vai se expor, vai, vamos dizer assim, vai se expandir para o controle da reprodução ou uma influência, vamos dizer assim, muito forte e ainda muito decisiva na reprodução. Eu trouxe aqui para vocês dados do Fórum de Segurança Pública. Ela me perguntou alguma coisa? Os dados do Fórum de Segurança Pública, que a gente vai ter aí uma visibilidade desses números da violência contra a mulher. Então, a gente tem em 2017 60 mil estupros denunciados oficialmente. A gente tem aí um número enorme de registros de violência doméstica com lesão corporal dolosa registrados segundo a lei Maria da Penha. E a gente vai ter esses dados divididos pelo número de dias no ano em 606 casos por dia. A gente vai ter aí um número de feminicídios também em 2017, sendo que muitos dos feminicídios não são, vamos dizer assim, levados em consideração com essa com essa nominação, que é uma denominação recente ainda, que precisa de preparo e amparo para que seja utilizada de uma forma mais corrente, de uma forma séria, competente. Mas a gente pode ver uma coisa, esses números são alarmantes, mas pegando especificamente o feminicídio, a gente tem o feminicídio é a instância última de controle da mulher pelo homem, o controle da vida e da morte. Seria a exacerbação do machismo que a gente vive na nossa sociedade. Ele se expressa como uma afirmação irrestrita de posse, igualando a mulher a um objeto, quando cometido por parceiro ou ex-parceiro, como subjugação da intimidade da sexualidade da mulher por meio da violência sexual associada ao assassinato, como destruição da identidade da mulher pela mutilação ou desfiguração do seu corpo, como aviltamento da dignidade da mulher submetendo-a à tortura ou tratamento cruel ou degradante. Isso é um trecho que foi tirado do relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência contra a Mulher de 2013. Ao mesmo tempo, como a gente viu no quadro anterior o machismo na mídia e a invisibilidade das questões de gênero, eu trouxe para vocês uma pessoa de expressão na mídia que fala no seu Twitter que o feminicídio é invenção de quem pensa que homicídio é matar homem. E ele teve ali, nesse post dele, 1.200 curtidas. Então, vejam, aquilo daquele quadro que eu trouxe, não estou querendo desmerecer e nem fazer julgamento público da pessoa que proferiu aquilo, mas eu acho que a gente tem que ter momentos em que a gente precisa sentir e ver qual é o impacto que tem na sociedade da perpetuação ou do que a gente poderia chamar reprodução de estereótipos de gênero que são nada mais nada menos que assentados numa ideia machista e de diminuição de questões relativas às violências sofridas pelas mulheres. Isso vai ser muito importante e vocês podem até dizer para mim, mas Márcia, a aula não era sobre masculinidades, você está fazendo uma aula sobre mulheres, é uma aula sobre as masculinidades porque a perspectiva de gênero que vai informar essa aula, ela é relacional. Não adianta a gente falar dos homens por eles próprios, apenas, e nem das mulheres por elas próprias, apenas. Sendo o gênero um construto relacional, que desde que a gente nasce e que nos é associado um determinado gênero para o nosso corpo biológico, a partir desse momento a gente entra num processo de socialização no qual gênero vai influir, seja na percepção que a gente tem sobre o nosso corpo, na forma como esse nosso corpo age no mundo e nos enfrentamentos que vamos ter sobre esse agir e essas relações sociais que a gente vai travar ao longo da nossa existência. E aí eu queria entrar já no nosso tema específico, que é o tema das políticas públicas. É óbvio que acho que todo mundo aqui sabe muito sobre políticas públicas, mas eu acho que vale a pena destacar alguns aspectos das políticas públicas. Embora haja várias definições possíveis para o tema das políticas públicas, eu gostaria de trazer essa, que a gente pensa as políticas públicas como cursos de ação do Estado orientados por determinados objetivos e que refletem ou traduzem jogos de interesse. Essa ideia de jogos de interesse não é no sentido negativo, é no sentido positivo do campo de debate e de disputa democrático. As políticas públicas, elas nascem e se configuram num campo de disputa dentro das democracias. Só nesse campo. Por isso que não é para a gente pensar que não há jogos de interesse. É para a gente refletir que jogos de interesse são esses. E quem são esses atores? Quais são as suas proposições? Quais são suas ideologias? Não vivemos num mundo sem ideologia. A ideologia perpassa toda a nossa existência. O que importa é saber pensar criticamente quais são os parâmetros das relações nesses jogos. Então, para pensar as políticas públicas, é importante considerar a existência de múltiplos elementos em ação. E desses vai ter quatro, cinco que eu acho fundamentais, que são intencionalidade, instrumentalidade, interação, poder e temporalidade. Então, as políticas públicas, elas vão envolver, evoluir em ondas de tomadas de decisão, dado que esses diferentes atores, que podem ser agentes, grupos, entidades, instituições nacionais e internacionais, a gente vai ver o papel importante das instituições também internacionais nesse jogo das políticas sociais e das políticas de equidade de gênero, e que participam nessa tensão entre a implementação, a avaliação e o acompanhamento dessas políticas o tempo todo. Já que se trata de políticas públicas, de cursos de ação do Estado, onde interagem diferentes atores, as políticas públicas, elas não estão garantidas, elas são processuais. E essas ondas, por isso que eu usei a palavra onda, ela não é um gráfico evolutivo linear, ela está sempre sob júdice, está sempre em avaliação e sempre em construção. E aí eu queria trazer o que foi, o que tem sido a agenda de gênero nas políticas públicas. A agenda de gênero nas políticas públicas vai começar dentro de um quadro mais amplo do movimento pró-direitos humanos, da cidadania e das políticas de ações afirmativas por identidades. Esse é o marco histórico das, sendo o gênero uma das, um dos marcadores sociais da diferença, que a gente chama nas ciências sociais, ou na saúde se chama um dos determinantes sociais. Cada campo, cada área disciplinar vai usar uma nomenclatura, mas gênero é um desses marcadores fundamentais que nos posiciona e diferencia no mundo, assim como raça, etnia, classe, geração, orientação sexual, religiosidade e por aí vai. Então, gênero, nada mais, gênero, no contexto das políticas públicas, ela vai estar dentro desse movimento das ações afirmativas por identidade. E a gente vai ter o reconhecimento de que, para além da economia, ou seja, para além das questões estruturais, econômicas, são vários os sistemas de discriminação e de exploração que exigem, que pedem, que solicitam intervenções do Estado. refletem desdobramentos das investigações acerca da condição feminina nos espaços públicos e privados e o desenvolvimento da categoria analítica de gênero. Eu sei que vários professores já passaram por aqui falando da categoria analítica de gênero, mas eu queria situar que essa categoria analítica, eu vou relembrar a vocês que essa categoria analítica, ela se baseia, ela toma por base três grandes pilares ou pressupostos. um é a dimensão histórica e local de como gênero, ou seja, homens e mulheres em cada lugar socialmente determinado, historicamente determinado, constituem relações específicas. Outra coisa é a dimensão, outro pilar é a dimensão relacional, como, para entender gênero, a gente precisa pensar não apenas em um dos polos da relação, mas nos vários polos, e não necessariamente os polos da relação tem que ser homens versus mulheres. A gente pode pensar gênero, mulheres versus mulheres e homens versus homens. Quando a gente discute gênero, a gente não discute apenas a relação entre homens e mulheres, porque somos mulheres e somos muito diferentes. O movimento feminista negro norte-americano desde os anos 60 estabeleceu críticas ao universalismo feminista branco, de que as questões das mulheres de classe média branca escolarizadas norte-americanas eram de uma ideia de um feminismo universal. Não. As diferenciações de classe social e as diferenciações de raça, cor, influenciam na forma como eu, quando acordo de manhã olho no espelho se eu me enxergo mulher ou se eu me enxergo negra, uma mulher negra. Vai fazer toda a diferença. Você tem espelho. Você tem espelho. Tem gente que não tem espelho. Isso. E eu tenho espelho. Tem gente que não tem espelho. Então, vai fazer muita diferença, porque as negras vão dizer que a grande diferença entre você se olhar de manhã no espelho e a pergunta que uma negra num movimento, esqueci o nome dela, acho que é Kimberly Creschall, que foi a que cunhou o termo interseccionalidade. Ela, num dos artigos dela, traz a dimensão, traz um exemplo de uma plenária do movimento feminista norte-americano, onde participavam as feministas lésbicas, feministas negras, feministas hispânicas, feministas americanas, e uma das mulheres negras presente nessa plenária viram para as outras e dizem assim, quando você de manhã acorda e se olha no espelho, como você se vê? E uma feminista branca, norte-americana, intelectual, olha, eu olho no espelho de manhã e me vejo como uma mulher. Aí ela disse, pois eu, quando de manhã acordo e me vejo no espelho, eu me vejo como uma mulher negra. qual o sentido de uma mulher branca apenas se ver como mulher como mulher? Porque o branco é invisível, o branco não conta, porque o branco, ele, na nossa sociedade, assim como na americana, ele não é um marcador que discrimina, pelo contrário, o branco é o lugar do privilégio. Então, quando a gente diz que o branco é invisível, é porque o branco é o lugar do privilégio, eu não preciso me situar como branca. Agora, se eu me reconheço como negra, eu vou me enxergar como uma mulher negra. Então, já vai estar interseccionado completamente essas duas dimensões. Tudo bem, pessoal, até aqui? Ok? Bom, políticas públicas de gênero no Brasil, vamos trazer aqui para o nosso contexto nacional. Elas são gestadas no final da década de 1970, a partir do contexto da redemocratização do Estado, como eu falei, vai fazer parte de um amplo debate na sociedade que potencializou a discussão sobre a simetria de poder entre homens e mulheres nos espaços público e privado. Por exemplo, nos anos 60 e 70, todos os eslogans nosso corpo nos pertence, nosso corpo é político, e as lutas dos anos 60 e 70 do movimento de mulheres, eu não vou falar aqui do movimento feminista, porque são tantos que eu prefiro usar a denominação do movimento de mulheres, dos movimentos de mulheres, mas vão ter pautas unificadas em torno, por exemplo, da questão do aborto, que a gente vê por aí, inclusive, recentemente na Argentina, a gente teve um grande movimento, e mesmo no STF, aqui também, teve audiências públicas em torno do tema, e a gente tem também um outro grande, um outro grande tema de pauta unificada, que era a questão da violência contra a mulher. O aborto dado, talvez, às considerações da nossa cultura, muito focada, com ênfase no cristianismo, lá nos anos 70 e 60 e 70, a gente não tinha ainda tanta presença das igrejas e das religiões pentecostais, mas naquele momento o catolicismo ainda era uma religião muito forte, que é um movimento diferente hoje, que a gente vê, que às vezes a gente até vê segmentos do catolicismo se abrindo para essas pautas, mas um arrefecimento da negação dessas pautas por outras religiões cristãs no Brasil, que vão se tornando não hegemônicas, mas tendo um poder e um projeto político muito claro, muito efetivo, mas são dois grandes temas, violência contra a mulher e a questão do aborto. A questão do aborto vai ser secundarizada, dado a, talvez, visibilidade de que ela não teria tanto alcance na sociedade naquele momento, a gente vê que ela não tem até hoje, e o foco vai ser entrar com gênero nas políticas públicas a partir da questão da violência contra a mulher. A gente vai ter essas agendas a partir de 1980, na área da justiça, em 1985, a gente tem a criação do Conselho Nacional de Direitos da Mulher, que era um órgão no Ministério da Saúde à época, e depois a gente vai ter, também no mesmo ano de 1985, a primeira DDM, que é a primeira Delegacia de Polícia e Defesa da Mulher, que foi aqui em São Paulo, e que, a partir dela, foram abertas e inauguradas em diferentes estados do Brasil, e a gente tem hoje, se permanece como uma política importante. Na área da saúde, a gente vai ter, também na instituição de 1984, o Programa da Assistência Integral à Saúde da Mulher, que ele é anterior à criação do SUS. O SUS é de 1985, 1986, e esse programa, ele vai fomentar a importância da dimensão, da universalidade e da integralidade do cuidado para a mulher, porque, até então, todas as políticas de saúde públicas, primeiro que a gente ainda não tinha um sistema único, universal de saúde, como o SUS, e as políticas de saúde eram muito segmentadas e muito setorizadas. E, no campo da díade materno-infantil, que sempre foi uma grande preocupação da saúde, em termos de políticas públicas, como a história da medicina e das intervenções em saúde pública sempre foram, nessa díade, mãe e bebê, são áreas de poericultura, planejamento familiar e primeira infância, que são sempre muito mais valorizadas. E aí, o país me vai dizer e vai trazer outros temas, vai trazer o tema não só da reprodução, por exemplo, vai trazer o tema da sexualidade, vai trazer o tema e a importância de discutir temas como climatério, por exemplo, ou seja, vai ampliar e pensar essa mulher não como uma gestora, não como alguém que apenas reproduz, mas como uma mulher no sentido completo em todas as fases da vida. Nos anos 90, a gente vai ver aí um incremento definitivo das questões de igualdade de gênero ou equidade de gênero em temas ainda como violência, saúde, mas também geração de emprego e renda, educação, trabalho, infraestrutura urbana e habitação, questão agrária, e acesso ao poder político. Então, a gente vê aí, mesmo que a entrada de gênero nas políticas públicas tenha vindo pela área da justiça e pela área da saúde, a gente vê a partir dos anos 90 e com forte incremento a partir dos anos 2000, numa disseminação para inúmeras outras áreas. Por exemplo, o Bolsa Família como uma política pública importante de renda, ela vai privilegiar que o Bolsa Família, a titularidade seja das mulheres. No campo da habitação, todas as políticas públicas, desde o governo de Fernando Henrique Cardoso e depois dos governos Lula, vão privilegiar da posse das casas populares, das políticas habitacionais para as mulheres. Então, no campo da educação, também um investimento muito forte na escolarização das mulheres. Hoje em dia, a gente no Brasil tem, em termos de escolarização, mais mulheres com ensino superior do que homens. E também de ensino médio. Mas isso não vai significar, obviamente, dado o nosso contexto que eu falei lá no início, machista e de desigualdade, que a gente tenha iguais oportunidades de emprego e mesmo quando empregadas, ainda recebemos cerca de 27% a menos do que os homens. Aí vocês vão dizer, aqui no nosso campo, como funcionárias públicas, que basicamente acho que todos somos aqui, e mesmo eu na universidade, a gente não sofre essa discriminação. Será que a gente não sofre? Se a gente olha, por exemplo, no curso de medicina, que é o curso onde eu leciono, vamos dizer assim, as taxas de ingresso de homens e mulheres, dos jovens, que é cerca de 50%. Medicina aqui na USP, nos últimos anos, tem assim, 52% de mulheres para 48, 49% de meninos, homens. Quando a gente vê, desde as áreas de atuação na formação, nas especialidades de maior prestígio, a gente já vê uma clara desigualdade, sendo que os homens têm acesso às especialidades consideradas de maior prestígio e de maior poder financeiro também. E, quando a gente vai para dentro da carreira universitária, a gente fez levantamentos recentes, junto à pró-reitoria de graduação da USP, dentro desse convênio dessas universidades ibero-americanas para a igualdade de gênero, e a gente vê que o número de docentes no nível inicial, que é com doutorado, ele quase se equivale às vezes em curso, que é um curso mais feminino, tem uma predominância de mulheres. Mas, nos níveis mais elevados, como os professores livres docentes, e, sobretudo, nos professores titulares, é uma desigualdade brutal. Nos cargos de chefia e nas principais comissões, é uma desigualdade ainda brutal. Se a gente for olhar a composição, tirar uma foto da composição do Conselho Universitário da USP, a gente vê uma desigualdade de gênero brutal. É basicamente homem, o Conselho Universitário, que é formado por quem? Por todos os professores titulares e representantes dos professores doutores, associados, os diretores dos centros e das unidades e mais outras composições. Bom dia, meu nome é Ricardo, sou juiz, juizado do GEF, aqui de São Paulo. Estou complementando porque foi um ponto que a gente debateu bastante nesses dias. Também na magistratura, que é uma carreira, vamos dizer assim, em algum sentido, tida, em vários sentidos, tida como masculina, com características masculinas, tanto no ingresso quanto na promoção, há prevalência dos homens. os homens têm mais facilidade para ingressar na carreira como para se promover. É muito interessante. Semana passada, eu estava na USP de Ribeirão Preto. Que horas são? Já comi muito tempo? Porque eu tenho mania de falar demais. Então, já que eu comecei, vou falar rapidinho. Lá, eu fui para um concurso de livre docente de uma professora lá da USP de Ribeirão Preto, semana passada. E ela levantou esse tema na argüição do Memorial. E foi muito interessante. Eu era a única mulher na comissão de cinco professores argüidores da livre docência. E, obviamente, a mais jovem. E foi muito engraçado porque aí um dos professores disse assim, mas, olha, esse quadro que vocês falam da desigualdade de acesso na carreira, vocês não deveriam falar tanto disso. Porque olhem para a carreira pessoal de vocês. Olha, você está aqui fazendo o livro de docência, você está sendo aplaudida e você está sendo reconhecida, você teve apoio do seu departamento para prestar o concurso de livro de docência e tal, etc e tal. Passou, eu não falei nada. Bom, eu estava como argüidora, ela respondeu lá. Quando a gente chegou na sala fechada e fomos discutir, eu virei para ele assim, professor, eu nunca sofri, vamos dizer assim, preconceito ou discriminação. Bom, eu sofri, mas eu não vou dizer aqui, mas só no meu ingresso numa faculdade médica, como uma mulher, uma nordestina e uma não médica, especialmente, no dia da aprovação do meu concurso de ingresso na USP, um professor titular do departamento de clínica médica, que não é o meu departamento, que estava assistindo o concurso, chegou para mim e disse assim, nossa, essa faculdade mudou muito. Agora a gente tem mulher nordestina e antropóloga no quadro dos docentes. Eu olhei para ele, sabe quando você, não cai a ficha, você olha, olha e você não sabe nem o que responder. Teve uma hora que eu olhei para ele, ele já tinha se afastado, eu voltei, fui lá falar com ele, disse assim, passe na minha sala para a gente conversar depois. Aí eu brinquei, disse assim, porque você sabe como nordestina, as mulheres andam com a peixeira nos quartos. Então, é a piada que é engraçada e que a gente responde também com uma outra piada, mas que faz parte desse universo machista que a gente estava falando. bom, aqui eu queria falar, eu sei que a grande questão que interessa muitas pessoas é a questão da equidade, mas eu acho que falar da equidade, ou discutir equidade, só faz sentido se a gente toma a transversalidade também como uma dimensão e um aspecto fundamental para discutir equidade nas políticas sociais e nas políticas públicas. Então, a gente vai ter aí um momento inicial, no momento inicial da entrada de gênero, que é pelas mulheres, até então a gente já viu, a entrada de gênero nas políticas públicas vem pelas mulheres, vem pela categoria analítica de gênero e seu florescimento na academia como fonte dos movimentos sociais das mulheres, e vem como temas que vão trazer problemas ou dificuldades do espaço privado, como saúde e violência contra a mulher para o âmbito das discussões públicas. É esse o percurso que a gente fez até agora. Então, nesse momento inicial dos anos 80, começo dos anos 90, o que a gente vai ter é um acerto de contas histórico em diversas áreas onde as mulheres historicamente foram subjugadas. a grande questão é que, então, nessa época, nesse primeiro momento, a gente pode dizer que as políticas públicas de gênero eram políticas para as mulheres. Quando eu faço falas assim, que tem plenária, que tem feministas históricas, elas dizem para mim, Márcia, como você abre a boca para falar isso? Eu disse, gente, eu preciso abrir a boca para falar, porque, se não, como é que a gente depois vai entender como os homens entram? A gente não vai conseguir entender. A partir dos anos 2000, o gênero, como categoria analítica e teórica e política, passa a ser incorporado não como uma mera condição sócio-histórica que classifica e determina homens e mulheres, mas como uma categoria relacional e mediada, como aquilo que eu falei, por outros marcadores sociais da diferença. Então, é sobretudo só a partir dos anos 2000 que a gente tem políticas públicas de gênero como transversais e equitativas, ou na busca de uma equidade. E aqui eu vou trazer para vocês outro dado, uma figura, eles fazem figuras ótimas, o pessoal do Fórum de Segurança Pública, do Atlas da Violência agora, recente, de 2017. E a gente vai ver, a gente já viu dados sobre homicídios homicídios de mulheres e feminicídios, mas eu queria trazer ali um dado interessante, que é essa ideia dessa juventude perdida. A quem a violência mais afeta? A quem as mortes por homicídio mais afetam? A gente tem aí uma proporção muito desequilibrada de gênero, com um claro, desproposital, inaceitável, inconcebível, uma que a gente chama de juventude perdida. São nossos jovens, homens e negros, moradores de periferia, que estão sujeitos a esses homicídios. Então, a gente precisa olhar para isso, quando eu vou falar de gênero nas políticas públicas, a gente só pode olhar para isso desde uma perspectiva relacional de gênero. Porque aí a gente vai entender que olhar para esses homens é tão fundamental, olhar para esses homens, jovens e negros, é tão fundamental quanto, no âmbito da violência doméstica ou, por parceiro íntimo, olhar para as mulheres. Senão a gente vai apenas dizer que gênero é uma categoria analítica potente para as mulheres. Não. gênero é uma categoria analítica potente e importante também para os homens. Por isso é que, a partir dos anos 90 do século passado, os estudos de masculinidade começam a florescer. E os estudos de masculinidade não florescem atomizados no ambiente social das universidades. Eles florescem com base na perspectiva de gênero que foi inaugurada pelas mulheres. os estudos de masculinidade são estudos provenientes dessa matriz teórica das identidades e das desigualdades de gênero. Que, óbvio, no início, como eram as mulheres propondo para as mulheres, elas estavam querendo repensar esse lugar social das mulheres. mas, depois, para muitos temas, e, sobretudo, o tema da violência doméstica, começou a se pensar que qualquer ação ou qualquer ação do Estado ou de organismos nacionais e internacionais para barrar o ciclo da violência contra as mulheres, necessariamente precisa incluir os homens nessa relação. Então, a transversalidade, que vai ser nossa base para a gente pensar as políticas de igualdade de gênero no país, ela parte desse princípio. Desde que se conceba gênero como constituinte das representações sobre masculino e feminino e disseminado na forma como pessoas, grupos e instituições se posicionam e intervêm no mundo, não é possível pensar a existência de políticas públicas neutras em termos de gênero. Quando a gente está falando de homicídios de homens jovens negros, a gente está falando de gênero interseccionado com raça e classe, fundamentalmente. Quando a gente está falando de feminicídio, a gente está pensando o gênero. Quando a gente fala, por exemplo, de leis que garantam a presença do acompanhante e, sobretudo, do pai no parto, a gente está falando de gênero e está falando de masculinidade e está fazendo uma proposta não apenas para que essa mulher, para que a mulher tenha o ganho subjetivo do conforto psicológico de estar sendo acompanhada. É uma política de gênero para as mulheres? É. Mas ela é uma política de gênero relacional porque inclui e reconhece que trazer o homem para uma política de acompanhamento do parto significa implementar paternidades cuidadoras. Significa implementar ganhos para os homens no sentido de barrar o machismo que vai olhar a reprodução e o cuidado da família como algo apenas exclusivo das mulheres. Quando a gente luta, não só aqui no Brasil, mas em diversos países da América Latina, para licença paternidade ampliada para até 30 dias e não 5 dias, a gente está fazendo uma política afirmativa não apenas para as mulheres. A gente está fazendo uma política afirmativa de gênero, principalmente para que no polo dos homens esses possam ter garantias legais para poder se envolver e constituir vínculos, não apenas com os seus filhos recém-nascidos, mas com o cuidado da casa, da família e da própria mulher. E reconhecer esse momento como um momento também importante que o Estado deve preservar, visando a gente diminuir lá o machismo na nossa sociedade. A equidade, então, vai pensar exatamente, vai muito nessa vertente, porque ela vai pensar que a gente precisa problematizar a diferença que se expressa em desigualdade, em termos de valores e oportunidades. A equidade de gênero não se refere a toda e qualquer diferença, mas as diferenças, há diferenças que são consideradas injustas, ou seja, a identificação de iniquidades que está baseada em valores que tornam desiguais homens e mulheres em termos de importância social. Numa perspectiva de uma ampliação da licença paternidade para 30 dias, a gente está considerando aqui a importância social desse elo da paternidade para o cuidado infantil e está privilegiando também homens. Vejam, quando é que a gente começa a ver isso? A gente só começa a ver no Brasil todas essas políticas que parecem poucas, parece pequeno, mas se a gente vai juntando várias delas, a gente vai vendo a dimensão que foi ganhando gênero não apenas para favorecer as mulheres, mas para, de fato, incluir os homens nessa perspectiva. e não é fácil. Por quê? Porque é muito recente a incorporação de gênero dentro das políticas de Estado. E, no geral, como foram feitas por mulheres feministas, elas prioritariamente estavam olhando para as mulheres. Então, os homens têm que romper aí uma, vamos dizer assim, eles têm que romper uma barreira de dizer que a igualdade de gênero favorece não apenas as mulheres, mas aos homens também, para quebrar uma barreira cultural do machismo na nossa sociedade e implementar uma sociedade justa e de bem-estar para ambos, homens e mulheres. Então, aqui, eu queria, eu falei um pouco daí de algumas ações, quando a gente pensa os homens, as masculinidades, e as políticas públicas em saúde, eu vou falar basicamente da saúde, mas eu queria lembrar, por exemplo, quando a gente pensa os homens e políticas de equidade de gênero no campo das masculinidades, a gente não pode esquecer, por exemplo, políticas contra a homofobia, proposições que venham nessa direção. Por quê? Porque quando a gente fala de homens, e eu sempre estou falando aqui das masculinidades no plural, homens no plural, a gente está falando de qualquer possibilidade de existência de ser homem, atravessado por orientação sexual, por religião, por geração, por classe, por raça. Então, as políticas e qualquer ação afirmativa também no campo contra a homofobia, ela é uma política de gênero que olha para os homens. e a gente precisa começar a pensar desta perspectiva, e não apenas como uma política no plano dos direitos humanos e civis de uma forma geral. Claro que é, uma política contra a homofobia, ela está situada no plano dos direitos humanos e civis, mas a gente pode reforçar a importância dela no plano de uma equidade de gênero. Porque, como eu falei, quando a gente olha gênero, não está olhando só necessariamente a relação homens-mulheres, está inclusive olhando a relação entre a masculinidade hegemônica, heterossexual, e as masculinidades subalternas ou subordinadas, como as masculinidades homossexuais ou bissexuais, os homens trans, etc. No campo da violência, a gente tem, a gente já falou bastante, de vários aspectos onde as políticas públicas vão incorporar gênero. Na vida familiar, eu comentei aqui a licença paternidade, a licença parental, maternidade e paternidade. Na legislação sobre o divórcio, no casamento. Por exemplo, uma das coisas muito importantes que a gente não olha como uma política que pode ser afirmativa de gênero no campo das masculinidades é... Ai, meu Deus, eu não sou da área, mas é aquilo quando o casal se separa, a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, mas chama guarda compartilhada, porque eu nem sou separada e nem sou do campo, então tenho certa dificuldade, mas a guarda compartilhada, ela pode ser vista como um incentivo também nessas políticas de equidade de gênero e de valorização do lugar do homem na paternidade. Porque até então, antes dessa, vamos dizer assim, desse reconhecimento da importância da guarda compartilhada, preferencialmente, ou muito, eu ia dizer, de boa, se dava a guarda para as mulheres. Ou não se exigia que os homens participassem dessa guarda dos filhos após o divórcio, da mesma forma que as mulheres participam. Então, investir em temas como esse também traz essa dimensão dos homens. Mas, eu queria falar da política específica de atenção à saúde do homem, que eu estou chamando de um campo em construção que provavelmente vai ser desconstruído nos próximos anos. Corremos o risco de ser desconstruído nos próximos anos. Então, a gente já falou aqui do PAISME, que é o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que foi da década de 80. Em 2004, ele foi reformulado para incorporar outras dimensões, que foi o PNAISME. Mas, tanto o PAISME quanto a sua atualização no PNAISME teve muito pouco impacto na inclusão dos homens, mesmo considerando-se uma das áreas prioritárias, como, por exemplo, o planejamento familiar. E aí, a gente vem em 2009, está pequenininho aqui, em 2009, a gente tem o texto da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. É um tema que vai ser prioritário para o Ministério de Saúde naquele contexto histórico, que eles agregaram contribuições da academia, dos movimentos sociais, de diferentes movimentos dos homens, do movimento LGBT, de outras áreas técnicas do Ministério da Saúde, como a área de atenção primária e das sociedades médicas. Tem uma grande crise, uma grande crítica, é que, mesmo tendo o Ministério para formular a sua política, convocado e ouvido os diferentes setores da sociedade, movimentos sociais, movimentos de homens, que são muito poucos. Isso é, talvez, um dado importante. Sociedades médicas, científicas, enfim, vários setores, academia e tal, naquele momento, em 2009, a Sociedade Brasileira de Urologia influenciou muito, não o documento técnico em si, que é esse aqui, essa capinha dele, mas as ações e a verba do Ministério da Saúde destinada a estados e municípios para implementar as primeiras ações. Então, enfatizou-se muito o peso, a barganha da Sociedade Brasileira de Urologia, mesmo que, para a construção da política, tenham sido convidados não só a Sociedade Brasileira de Urologia, mas a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, por conta das questões muito importantes de saúde mental dos homens, que são as mais altas taxas de suicídio, muito mais altas entre mulheres do que homens. Outras sociedades a Sociedade Brasileira de Cardiologia também tinha um aspecto importante, dado que existem parâmetros biológicos para estabelecer as doenças cardiovasculares muito mais prevalentes nos homens do que nas mulheres, ainda. Enfim, várias sociedades médicas tomaram frente, mas a Sociedade Brasileira de Urologia, ela colonizou o debate, não só o debate, mas ela colonizou os recursos do Ministério da Saúde nos primeiros anos. Então, quais eram os princípios, diretrizes e os desafios da implementação da PNAIS? Essa Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Ela vem no âmbito de um processo de elaboração que guarda relação com o desenvolvimento das áreas de investigações em gênero e saúde e se deduça nos impactos da saúde, da doença, para homens e mulheres de uma forma diferencial. Foi nessa seara da relação entre homens e masculinidades de saúde que eu fiz a minha livre docência. E uma coisa muito interessante, quando a gente olha o desenvolvimento dos estudos no campo das masculinidades de saúde, é esse paradoxo. O paradoxo da relação entre homens e saúde. Os homens, eles usam menos serviços de saúde, eles têm uma autoconcepção de saúde, de estado de saúde, muito melhor do que as mulheres, em todas as pesquisas da PNAD, por exemplo, em todas as pesquisas populacionais aqui no Brasil como fora do país, mas eles têm sobretaxas de morbid mortalidade para todas as causas de morte, de mortalidade, os homens apresentam sobretaxas em relação às mulheres. E o paradoxo é esse. Como homens que se consideram mais saudáveis e com menos problemas de saúde, invariavelmente para todas as causas de morte do CID-10, eles morrem mais do que as mulheres e mais rápido do que as mulheres. Porque aí tem o paradoxo do autocuidado. Os homens não exercem o autocuidado, eles destinam a terceiros, sobretudo as mulheres, ou as mães, ou as filhas, ou as esposas, o cuidado deles. E eles têm a característica de procurar serviços ou ajuda para a saúde em estágios mais avançados, onde a tecnologia médica, por mais que tenha avançado, não faz milagre. Então os homens são, ao contrário das mulheres, que historicamente foram investidas em cuidar da sua saúde, porque elas eram as reprodutoras da sociedade, essa diade histórica da medicalização dos corpos femininos. Ela é desde o século XVII, desde a fundação das disciplinas científicas, como por exemplo a ginecologia. E para a área do homem, as disciplinas, as especialidades mais antigas é o quê? Não é a ginecologia, é a saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador está para os homens, como a ginecologia esteve na medicalização dos corpos femininos para as mulheres. E isso, historicamente, vai acarretar invariavelmente uma percepção do homem como trabalhador e que, portanto, ele só busca ações mais curativas do que preventivas, à medida em que o sentido da dor e da doença no corpo físico seja muito visível, que impacte ele como trabalhador, ao contrário de que as mulheres, nós somos socializadas para cuidarmos previamente da nossa saúde. Então, aí a gente tem as histórias das especialidades médicas como ajudando a gente a entender como se vai construindo esses padrões. Cinco minutos? Dez? Dá um minutinho para a gente abrir para o debate. Só tem mais uma tela, eu acho. Então, a gente vai ter coisas interessantes para pensar. O que é institucionalização da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que nunca foi, embora tenha sido prioritária aí nos anos de 2009 a 2011, em 2011 fomos convidados a fazer uma avaliação da implementação da política nos estados, todos os estados brasileiros, mas ela vai trazer alguns aspectos que merecem cuidado e que merecem muita atenção e investimento. Um, é porque se cria a visão dos homens como um grupo populacional específico, que merece atenção, que merece cuidado, sobretudo por conta desse paradoxo da relação de homens e saúde e dos gastos que os homens trazem para o sistema único de saúde. Se eles não usam ações preventivas e privilegiam ações curativas, as ações curativas geram muito mais gasto para o setor saúde do que as ações preventivas. Segundo, reforça e legitima a saúde dos homens como a área prioritária de ação do Estado e institui a necessidade de planejamento e ação por parte dos diferentes níveis da gestão de saúde, desde o Ministério até a unidade básica do município lá na ponta. Aqui eu queria trazer essa, que é um ganho, mas ao mesmo tempo um desafio, tem aí uma contradição. os homens como um grupo populacional específico, por um lado é bom, mas a gente defende no campo da saúde, e eu sou uma das grandes defensoras, de que a gente não tem que fazer uma especialidade ou criar ambulatórios para os homens, que o atendimento aos homens devem ser transversais, que gênero deve estar na formação de todo profissional de saúde, que ele possa reconhecer que impacto sobre adesão a tratamento, busca de serviço, uso de serviço, não significa ter uma portinha especial, saúde do homem num ambulatório ou numa unidade básica de saúde, mas significa uma atenção e um olhar para perceber que essas questões do adoecimento dos homens são balizadas por questões de gênero. Então, a gente vê aqui, na PNAIS, uma, se no objetivo da PNAIS, a gente tem uma dimensão muito geral e propositiva, positiva, promoção da atenção integral à saúde dos homens nas populações indígenas, negras, quilombolas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, trabalhadores rurais, homens com deficiência, em situação de risco, em situação carcerária, entre outros, desenvolvendo estratégias voltadas para a promoção da equidade para distintos grupos sociais, no plano de ação, que é onde a política vai se implementar, de 2009 a 2011, não há nenhuma referência à diversidade acima apresentada dentre as ações prioritárias para o período. Foi por isso que eu disse que foi a urologia que colonizou e quis fazer só a vasectomia, instituir vasectomia basicamente para os homens, ou consultas urológicas, montando algo que vocês veem muito, vão ver no mês que vem, da mesma forma como tem a campanha do outubro rosa, tem a campanha do novembro azul. Ela foi resultado dessa, vamos dizer, como é que a gente chama? Dessa falácia entre a proposição política equitativa e, de fato, como a ação aconteceu. A última tela, então, deixar para vocês, para a gente poder abrir para o debate, alguns desafios sobre a participação dos homens e discussão das masculinidades no campo das equidades de saúde. Primeiro, é a baixa expressividade de movimentos sociais organizados de homens, orientados por discussões e demandas segundo o referencial de gênero e das masculinidades. ao contrário do campo das mulheres, que são os movimentos de mulheres que vão forçar o Estado a terem ações e proporem ações afirmativas para elas, talvez o nosso machismo e a nossa cultura faça com que a gente tenha muito pouca expressividade de movimentos de homens querendo ações afirmativas para eles. E, por favor, não venham me dizer que os homens querem ações afirmativas o dia do heterossexual, por favor, porque isso não é uma ação afirmativa, porque a gente só faz a ação afirmativa para quem não tem privilégios e não para exacerbar os privilégios vigentes. Eu tenho que falar, a gente às vezes tem que dar uma cutucada, desculpa, tem que passar o recado. Desculpa. Dificuldade por parte, inclusive, da academia e dos formuladores das políticas em promover uma revisão desse homem genérico, como se os homens fossem todos iguais e não atravessados por orientação sexual, por raça, etnia e vários outros marcadores. Uma agenda de gênero com foco nos homens deve necessariamente apontar para a equidade de gênero, não apenas em benefícios dos próprios homens e meninos, mas também relacionalmente do benefício das mulheres. A coisa que eu falei aqui da licença-paternidade é uma questão importante, a participação do pai no parto, enfim. E programas dirigidos a homens devem cuidar para que não tragam efeitos negativos para as mulheres. Eu, como uma feminista tardia, que eu não era feminista na minha juventude, achava que não precisava, cada dia mais eu tenho descoberto que quanto mais velha eu vou ficando, perto dos 50, mais feminista tenho me tornado. Então, continuo defendendo os homens, acho que a discussão das masculinidades engrandece o debate do feminismo, sou uma das que busca defender essa tese de que no campo das políticas de gênero a gente não pode trabalhar numa lógica hidráulica de pensar tanques, onde se a gente põe esforços para as mulheres, a gente está esvaziando dos homens, ou se a gente põe esforço no tanque dos homens, a gente tira a água do tanque das mulheres, a gente não pode pensar numa lógica hidráulica, a gente tem que pensar numa lógica civilizatória, uma lógica civilizatória onde a possibilidade de dar autonomia para homens e mulheres nas suas diferentes variações e fazer com que essas autonomias tenham um potencial pleno de acontecer na vida dos sujeitos é parte, eu acho, do meu propósito na academia e eu acho que do propósito de quem está pensando equidade de gênero no mundo da vida e das políticas e pensar também que os potenciais retrocessos, aliás, os retrocessos que já tivemos desde os últimos quatro anos, eu nem diria dos últimos dois anos, dos últimos quatro anos e que vislumbram com ampliação exponencial desses retrocessos, precisam fazer a gente perceber que as políticas públicas de equidade, elas não estão conquistadas, elas são processuais e a gente precisa continuar agindo em prol delas. Obrigada, estou aberta às perguntas. muito obrigada a nós não. Para a gente é interessante ouvir essa avaliação sobre as políticas públicas de saúde, porque a Seguridade Social é nosso material de trabalho e sempre que qualquer desses sistemas de alguma maneira está desestabilizado, os outros dois também se tornam desfuncionais. E no nosso dia a dia, em Juizados, em várias previdenciárias, há quantidade de ações, seja, enfim, motivada em capacidade laborativa, seja os casos de pensão por morte motivados nesse ingresso precoce no mercado de trabalho, em atividades, muitas vezes, braçal, alcoolismo, dependência química e tabagismo, eles têm um impacto previdenciário grande e, eu diria, crescente. E isso também coloca uma dúvida que eu já vou deixar como primeira pergunta, mas eu vou abrir para rodadas, que seria como trazer os homens para essas ações de saúde preventiva, porque isso realmente tem um impacto no sistema de proteção social como um todo, levando em conta que nós temos também uma emenda 95, vigendo com limite de teto de gastos e que certamente também há um impacto com isso. E eu me lembrei bastante de um seminário que eu participei sobre gênero, discutindo nos países nórdicos, que tem uma política de gênero bastante avançada, e de igualdade entre homens e mulheres. E o que me chamou muito a atenção naquele debate é o quanto foram políticas que foram impostas mesmo, políticas governamentais de cima para baixo. Não teve um plebiscito, uma ampla discussão sobre isso para implementar as políticas. E a sociedade acabou se adequando. Uma das coisas muito interessantes que eu pensei e que eu gostaria de saber da sua opinião é a licença maternidade lá, por exemplo. Homens e mulheres podem dividir da forma como querem. Não necessariamente tem um impacto financeiro, que é o que sempre se pensa quando se fala em países mais ricos que o Brasil. não. Homens, pai e mãe vão decidir quanto tempo vão ficar com o filho durante a sua licença. Então a mãe pode ficar três meses, o pai três meses. É um acordo entre eles. Isso eu não sei o quão seria possível pensar nesse tipo de política para o Brasil. Como trazer os homens para esse debate quando a gente tem inerente aos homens uma masculinidade muito frágil de lidar com determinados assuntos. É muito difícil os homens falarem de sentimentos, falarem de emoções, etc. E eu sinto que por mais que haja vários movimentos incipientes de homens de masculinidade, eu sinto que a gente está discutindo coisas muito iniciais ainda. A gente fala muito sobre como lidar com sentimentos, etc. que reverberam em várias outras áreas. Porque, como a senhora falou a respeito do índice altíssimo de suicídio, população carcerária, os abusivos de drogas ilícitas e ilícitas. E tem uma questão forte na área da saúde, principalmente assim, que a senhora falou da questão que não há um movimento preventivo de saúde do homem. E muito preconceito. O homem não se sente inserido no ambiente médico, no ambiente hospitalar. E até, por exemplo, você vê casos, números enormes de casos de homens que morrem de câncer de próstata porque não fazem um exame de toque. por uma questão muito simples de masculinidade frágil, que acho que vão se tornar menos homens por causa de um exame. A gente vive numa sociedade onde as pessoas se preocupam mais com um menino brincando com uma boneca do que com uma arma. Então, é muito complicado. Mas, enfim, eu queria saber também da senhora como fazer com que esses homens se aproximem mais das questões de saúde num viés. Porque, por exemplo, teve um tempo atrás que teve uma política para chamar os homens para fazer o exame de toque, precisamos tocar nesse assunto. Aí, pô, vários homens vieram e falaram assim, cara, é uma forma tão esdrúxula de abordar. Se já há o preconceito da questão do toque, aí vai a chamada fala sobre o toque. Entendeu? Então, assim, acho que falta sensibilidade também de estar fazendo esses programas. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizá-la pela excelente palestra. Foi muito interessante e vai nos proporcionar muita reflexão, com certeza. E a minha pergunta é no sentido da pergunta do colega. Eu poderia concluir que quanto mais machista, menos longevo é o homem? Será que o machismo não vem em prejuízo do homem? em questões de saúde? É isso que eu queria colocar. Bom dia, Ricardo, juizado aqui de São Paulo. Parabéns pela palestra, muito obrigado. Eu achei interessante a observação do colega sobre essa preocupação. É mais grave a criança, o filho, brincar com boneca do que o filho brincar com uma arma. E eu me lembrei de uma história, essas coisas de WhatsApp mesmo, uma mãe se queixando que ela tinha muita dificuldade para explicar para os filhos uma circunstância de dois homens se beijando. E uma mãe respondia, olha, eu sinto muito mais dificuldade de explicar para os meus filhos dois homens se matando. Enfim, o meu questionamento é, esse mesmo machismo que sustenta, que legitima a violência contra a mulher, eu também, ele também, na mesma medida, sustenta, legitima a violência contra a população homossexual e LGBT. Esse que era o meu questionamento. Obrigado. Obrigada pelas perguntas. Eu acho que elas poderiam render várias horas, várias conversas, enfim, e são várias aulas, vários temas bem interessantes. Eu queria, várias perguntas giraram em torno dessa relação homens-cuidado. E essa não é uma característica brasileira, é uma característica mundial, todos os dados, em todos os lugares do mundo, a taxa, a esperança de vida ao nascer, a taxa de esperança de vida ao nascer dos homens sempre é menor do que a das mulheres. no Brasil, a gente tem um gap, uma diferença de esperança de vida em sete anos, uma média de sete anos. Em países como, por exemplo, o Japão, essa média, essa taxa, essa média diminui para dois, três anos. Não há nenhuma, não se vislumbra nenhuma possibilidade de igualar essa esperança de vida ao nascer para homens e mulheres nos próximos 50, 60 anos em nenhum dos países conhecidos. Então, esse é um dado que, de fato, vai trazer a cena à questão do porquê os homens não se cuidam. Porque, se a base biológica... Existem alguns estudos que mostram que existem algumas bases biológicas, sobretudo nos aspectos hormonais, que propiciam determinadas doenças mais para homens do que para as mulheres. e algumas bases genéticas. As bases genéticas são menores, as bases hormonais são as que mais tentam explicar variações de esperança de vida ou de mortalidade para homens e mulheres. Mas o que todos os estudos internacionais e todas as revisões têm mostrado é que a base está na dimensão comportamental. Tabagismo é um comportamento, não é a doença. Excesso de velocidade ao volante e direção perigosa é um outro exemplo. Temos o exemplo da socialização violenta com armas. Uma socialização entre pares, onde... Entre homens, no processo de socialização, sobretudo juvenil, onde correr risco faz parte da construção da própria masculinidade. e ele vai correr risco transando sem camisinha, ele vai correr risco... Ou seja, transando sem se importar em usar nenhuma forma de proteção, ele vai correr risco se envolvendo em disputas de gangues, ele vai correr risco se envolvendo em brigas de futebol, em brigas de bar. Então, é um processo de socialização que vai responder a essas diferenças. por isso que eu acho que quando você faz a pergunta dos países nórdicos ou de alguns outros países onde há uma imposição, é uma imposição que ela vem do Estado, mas não é uma imposição arbitrária, é uma imposição que vem do Estado, a gente pode dizer assim, ainda de cima para baixo, mas considerando toda essa bagagem dos estudos e das pesquisas em saúde, em educação, em psicologia social, em sociologia, antropologia, em diferentes áreas de conhecimento. Então, é todo o background de investigações e de conhecimento produzido sobre o que faz, sobre qual é o potencial da equidade de gênero nas políticas para a melhoria da vida das pessoas e os menores custos do Estado em proteger essas pessoas, a gente pensa no sistema carcerário, por exemplo, são decisões que a gente diz que é de cima para baixo, vertical, mas que tem essa base. Então, eu acho que ela se justifica por isso e que, às vezes, um peblicito, por exemplo, a gente está aí agora, tem uma consulta do Senado Federal sobre o desarmamento. a lei do desarmamento, para revogar a lei do desarmamento, numa sociedade que está estruturada com base no machismo, na virilidade, na honra masculina, no controle da sexualidade das mulheres e numa socialização que, para os homens, correr risco e se envolver em violência não é algo que se veja como prejudicial, mas que, muitas vezes, para determinados grupos constituem a sua masculinidade, é óbvio que, se for ter um plebiscito, uma consulta pública, vai ganhar a volta do armamento. Mas o Estado, ele tem que pensar em o que é que, nos outros estados, onde a política de armas, do posse de armas, tem, mostra dados para a segurança pública, e tem que pensar nos inúmeros estudos em diversas áreas do conhecimento para opinar se isso é um tema que deve ser feito uma consulta pública ou o Estado, preservando a noção de igualdade, de cidadania e de proteção aos seus membros, vai intervir. Eu acho que é, a gente pode fazer essa mesma comparação quando a gente pensa nas masculinidades. Quando você fala da ideia de licença-maternidade pactuada entre o casal, eu não consigo ver isso aqui nem daqui a 200 anos, nem na minha quarta geração, sei lá quantas. Porque eu acho que a gente precisa ter uma percepção do quanto esse machismo está arraigado na nossa sociedade. Era, inclusive, um dos temas de aula que a gente tinha imaginado, que era uma aula só para discutir machismo. O quanto isso está arraigado na nossa sociedade e na socialização de meninos e meninas que fazem com que os meninos sejam evitados, haja uma evitação dos meninos a brincarem até com bonecas e com bonecos. Brincar de casinha, brincar de fazer comida. Tudo bem que eles agora tenham assistido Masterchef, mas isso não tem impacto cultural consistente historicamente. Acho que não sei nem se tem estudo sobre isso, mas é muito difícil. Mas, veja, mesmo no processo de socialização, se o menino não brinca de casinha, se ele não brinca de fazer comida, se ele não brinca de boneca, se ele está o tempo todo formando a sua sociabilidade numa recusa ao homem. Por isso que eu vou entrar no tema da homofobia. Na socialização dos meninos, eles precisam se afastar de duas coisas. Uma é o do mundo das mulheres, simbolicamente. Seja homem, vá para a rua. E a outra é se afastar, é construir uma socialização entre pares pares iguais dentro da heterossexualidade e da sexualidade heteronormativa. Então, se os homens são facultados à sua socialização nesse espaço tão restrito, que é entre homens iguais, heterossexuais, sem o convívio ou a diferença, é óbvio que a nossa sociedade vai ser muito homofóbica. E vai ser mais homofóbica, como os dados de opinião pública mostram, com homens do que contra as mulheres. Temos muito mais crimes de homofobia envolvendo homens, envolvendo travestis e mulheres transexuais do que envolvendo mulheres lésbicas, por exemplo. O número de mortes e de violência é muito menor. Por quê? Porque quem promove essa violência? No geral, os homens. A violência, acho que é a violência da agressão verbal, ela pode até estar a um nível mais dissipado entre homens e mulheres. Mas na agressão física, com impactos na saúde, ela é uma agressão muito mais perpetrada por homens. E essa perpetração por homens está associada à socialização deles, nesse espaço de convivência muito restrito. Tem estudos em psicologia comportamental importantes, com grandes populações, tanto estudos e de opinião pública que mostram que a diminuição da homofobia ou de preconceitos em relação à sexualidade diminui à medida em que as pessoas conseguem conviver ou convivem com lésbicas, bissexuais, gays, travestis e transexuais no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar e no seu ambiente de convívio. Se a gente impossibilita que os nossos meninos sejam socializados, convivendo com a diferença, a gente só está promovendo uma cultura de violência homofóbica. Então, eu acho que essa dimensão aí é interessante tratar. Acho que você fez uma pergunta muito interessante, dava uma questão para um artigo, que é, quanto mais machista, mais longevo, menos longevo, mais risco o homem corre? Sim, obviamente, essa é uma pergunta. A primeira resposta que vem na cabeça é sim, é isso. Mas, como nas ciências sociais a gente tem sempre que problematizar, a gente poderia problematizar o outro lado também. Quanto mais machista, mais ele torna a vida de outros homens não heteronormativos, das mulheres e das mulheres também menos longevo? Talvez essa é uma pergunta para além da pergunta que já é fácil a resposta de que sim, quanto mais machistas, porque eles vão se envolver em cenas de violência, em correr risco, em não se cuidar, não buscar saúde, não buscar prevenção. Mas, ao mesmo tempo, a repercussão desse machismo não é só para eles, mas para os outros. E se a gente está pensando em políticas de equidade, combater o machismo é propiciar melhores oportunidades de vida para as mulheres, para as crianças. Viver em um ambiente com violência e de subordinação da mulher e de maltrato da mãe é um impacto decisivo. No meu primeiro doutorado que eu fiz, em 2002, eu participei de uma pesquisa grande da OMS em sete países e foi dali que eu fiz o meu pós-doc, que era uma pesquisa com mulheres em sete países diferentes sobre violência doméstica. E aí, a partir daquela participação naquela pesquisa, na época, eu era pesquisadora, enfim, eu propus um projeto para a FAPESP que era investigar os homens como autores de violência contra a mulher. E, naquela época, não existia, basicamente, estudo. Todos os estudos de violência contra a mulher eram com mulheres, não eram com os homens. E, em 2002, quando eu fiz essa pesquisa, que era uma parte qualitativa com grupos focais e uma base populacional, um dos dados mais interessantes é que a vinculação dos homens a episódios de violência na vida adulta parte, em grande medida, um para cada três de homens que viveram em ambiente onde a violência era recorrente. Ou seja, assistir cenas de violência, de maltrato de mulheres na infância repercute com gravidade na forma como os homens vão buscar estabelecer relacionamentos afetivos sexuais e gerir esses relacionamentos afetivos sexuais. Então, acho que a socialização de meninos deveria ser uma política prioritária brasileira. não sei se eu consegui juntar tudo e responder minimamente a cada um de vocês. Quero agradecer mais uma vez, tem muitas outras perguntas, algumas que eu vou seguir fazendo até o elevador, inclusive, mas eu queria registrar também que a professora Marcia fez um esforço gigantesco para estar aqui hoje, então eu queria também reterar esse agradecimento, não só pelo conhecimento que foi transmitido, mas pelo empenho estar aqui nesse momento permitindo essa troca de ideias. Como o tempo já vai avançado, vamos só fazer mesmo a troca de mesa aqui, cinco minutos para fechar, trocar de lugar e tudo mais, não, nós é que começamos um pouco mais tarde e a gente já começa em seguida, enfim, mais uma vez, obrigada. Obrigada, foi um prazer. Continuar. Bom dia a todos, é uma honra, um prazer para mim estar aqui compondo essa mesa, a convite da nossa querida colega Gabriela, gostaria de parabenizar a doutora Gabriela por esse evento maravilhoso que ela está promovendo, palestras super interessantes que vão com certeza nos proporcionar uma reflexão sobre temas super atuais, super importantes, estou muito feliz de estar aqui participando do curso. Então, sem mais delongas, gostaria de saudar a nossa palestrante, a doutora Luciana de Oliveira Ramos e apresentá-la à doutora Luciana, que é doutora em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciência Política pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e atualmente é professora e coordenadora de pesquisa jurídica aplicada na Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. É um currículo super extenso que está aqui super resumido pela nossa assessoria e a doutora Luciana vem nos brindar com o tema Cortes Constitucionais, Gênero e Sexualidade. muito obrigado doutora Luciana pela sua presença aqui entre nós e passo a palavra então à senhora, por favor. Bom dia a todas e a todos presentes e também aqueles que estão nos vendo remotamente. Eu quero agradecer muito ao convite da doutora Gabriela Salles para estar aqui. É uma iniciativa super interessante que eu ainda não havia tido conhecimento, então, acho que todos aqui estão de parabéns tanto os interessados quanto os organizadores e organizadora e é um enorme prazer partilhar essa mesa com a doutora Louise, é um prazer conhecê-la. Bom, pessoal, para ficar mais perto de vocês, eu queria, na verdade, fazer uma aula bastante dialogada, queria muito ouvir de vocês algumas impressões. o que eu pensei para trazer aqui para a gente poder debater no que diz respeito ao tema gênero, sexualidade e cortes constitucionais. Eu fiz um pequeno roteiro aqui que eu acho que seria importante primeiro a gente trabalhar um pouco o que eu entendo por gênero, eu acho que é importante a gente ter um pressuposto, eu acho que vocês ouviram talvez diversas ideias sobre o que é gênero aqui nesse curso, mas queria trazer um pouco da minha visão para que a gente possa partir de um ponto de partida comum. Depois, eu queria falar antes até de entrar um pouco nas cortes constitucionais em si, falar um pouco sobre como que se dá o acesso e quais são as barreiras de entrada de mulheres e mesmo de homens na magistratura para que a gente possa aí sim trabalhar alguns conceitos importantes como teto de vidro, estratificação, fechamento generificado de carreiras jurídicas, são questões importantes teoricamente falando e aí a gente chega nas cortes constitucionais. Do ponto de vista das cortes, eu acho importante a gente dizer, bom, primeiro, também falar um pouco do acesso, como é que isso é feito, quais são os potenciais obstáculos de mulheres chegarem nesses espaços, mas também vem que em medida isso afeta algumas decisões, será que a composição de um tribunal pode influenciar em maior ou menor medida decisões no sentido de favorecer ou não os direitos das mulheres? Isso é uma pergunta que fica para a gente discutir. E aí, por isso, trabalhar um pouco com a ideia do mérito das decisões. Então, um pouco esse caminho que eu pensei para a gente trilhar hoje aqui. Bom, vocês devem ter ouvido bastante sobre conceito de gênero, muito lá na década de 60, quando esse termo começou a ser utilizado pelos psicólogos estadunidenses, se fazia muito uma distinção entre sexo biológico e gênero, como uma outra categoria de explicação para se entender algumas pessoas que tinham alguns problemas ou uma situação de indefinição de pertencimento sexual. Então, como é que a gente estuda hermafroditas? E aí começou-se a discutir, colocar em xeque a ideia de sexo natural e aí fazer uma relação com a noção de gênero. Aí, essa, basicamente, essa dicotomia, ela se dava da seguinte forma, sexo diz respeito a um dado que é natural, é biológico, ao passo que gênero é uma construção cultural a respeito de um corpo, de uma pessoa que tem um determinado sexo biológico ou outro. E essa dicotomia entre sexo e gênero prevaleceu por algum tempo, também na teoria feminista. então, por exemplo, a Gayle Rubin utilizou muito essa dicotomia durante um tempo, lá mais ou menos em 1970 e pouco, 73, eu acho que é o livro dela, mas, isso foi, de alguma forma, sendo superado, especialmente a partir ali da década de 80. Então, o que aconteceu? Nessa época, especialmente com uma filósofa chamada John Scott, ela passou a descartar um pouco essa dicotomia entre sexo biológico e gênero como uma construção cultural, e ela acabou, digamos assim, incorporando a ideia de sexo biológico à noção de gênero. Então, o que ela diz? A John Scott coloca o seguinte, o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, então ela não ignora a existência de sexos biológicos, mas inclui dentro da ideia de gênero e diz, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder. Então, o que isso significa? Que essa ideia de sexo biológico e gênero não faz mais sentido enquanto dicotomia, mas na verdade uma ideia de gênero engloba uma noção de sexo, só para vocês entenderem. Então, um pouco esse conceito que eu estou utilizando aqui quando a gente fala em gênero. No fundo, o que está se dizendo aqui? Que a gente não pode ignorar mudanças culturais de compreensão de alguns fenômenos. Então, um corpo sei lá, como o meu, a gente imputa que ele é de uma mulher, por exemplo. Um corpo como o do senhor, a gente imputa que é de um homem. Então, existem essas categorias, mas que acabam sendo, digamos assim, desmanteladas algumas vezes, porque a ideia é que o gênero, ele possa ser entendido como algo construído pela sociedade. Tem, né, diversas feministas famosas, como a Judith Butler, ela diz, né, não se nasce mulher, torna-se mulher. Por que torna-se? Porque é a sociedade que imputa papéis àquela pessoa, àquele ser, né, independentemente do seu sexo biológico. então essa é uma figura importante, a Judith Butler junto com a John Scott são responsáveis por essa mudança de paradigma na compreensão de gênero. Sei que é uma discussão um pouco teórica demais, mas eu acho importante trazê-la aqui, então, só para a gente partir aí do mesmo ponto. Se tiverem dúvidas, por favor, levante a mão. Muito bem, então esse é o nosso primeiro passo, ok? Partindo dessa ideia de gênero, eu queria começar a entrar um pouco na ideia de, bom, como é afinal que se dá, que se trilha a carreira da magistratura e como é que as diferenças entre homens e mulheres foram de alguma forma assimiladas por essa carreira da magistratura. Em que medida fatores como gênero, profissionalismo, elas impactam na maior ou menor porosidade de uma instituição ao recebimento de diferenças, então de pessoas homossexuais, de homens, de mulheres, de pessoas trans, como é que isso se deu ao longo do tempo? Então, vocês sabem mais do que eu que, antes de 1996, os candidatos, a juiz, quando prestavam ali o concurso, eles tinham seus nomes identificados. E, nesse momento, é interessante de observar, não é necessariamente só por este fator, obviamente, mas a aprovação aqui de mulheres era muito baixa. Após 1996, houve uma omissão dos nomes, eles deixaram de ser identificados, portanto, você tinha um número ali, do candidato ou candidata, e não sabia, até determinado momento, até o exame oral, obviamente, se era homem ou mulher. O que aconteceu a partir daí? A aprovação feminina, pelo menos, nessas primeiras fases, ela aumentou. Aí vocês vão dizer, ah, mas já está falando que a sociedade é machista. Ah, só porque era mulher, então, as bancas examinadoras já cortavam ela. Não estou dizendo isso, mas existem dados que mostram que depois, quando houve omissão da identificação de gênero, a aprovação aumentou. E eu queria trazer aqui, até vou sugerir depois como bibliografia complementar, um texto muito interessante sobre a aprovação de musicistas em orquestras norte-americanas. O que aconteceu? Eles fizeram uma avaliação nas orquestras filarmônicas de Boston, de Nova York, acho que Filadélfia, e mais uma. E viram o seguinte, quando as audições eram feitas, assim, para todo mundo ver, então chegava aqui uma mulher com o seu, sei lá, violoncelo e começava a tocar, isso tinha um resultado na aprovação de mais mulheres ou menos mulheres nas orquestras. Quando fechavam as cortinas, e a pessoa ia lá e simplesmente tocava, isso se alterou um pouco. Porém, em geral, num teatro ali, numa casa de concertos, o piso dá para ouvir o salto. Então, o salto alto ainda era ouvido e já se sabia que tinha uma mulher ali atrás. Colocaram o tapete para não ouvir. O que aconteceu? Aumentou drasticamente a presença de mulheres musicistas nas orquestras. Ou seja, esse sistema cego, de avaliação cega, fez com que aumentasse a aprovação. Tem muitas e muitas outras pesquisas interessantes no que diz respeito a essa avaliação cega e como que isso pode retirar o viés na escolha. Qualquer tipo de seleção. Mesmo para as empresas. Tem uma pesquisa muito interessante feita por Harvard que apresenta para CEOs e aqueles que vão selecionar pessoas, o pessoal do RH em empresas e mostram dois perfis iguais, muito semelhantes. Um é de um homem e outro é de uma mulher. Naquele, que é o da Heidi, esse é o nome da moça, que ela é uma pessoa não dura, mas assim, ela é uma pessoa que tem opiniões fortes, que apresenta ela é uma boa líder de equipe, ela tem essa personalidade mais de liderança, etc. Ela, a sua avaliação foi mal vista. Porque dizem que é uma pessoa que deve ser difícil de trabalhar. Ao passo que as mesmas características foram reproduzidas num currículo do Howard, um homem. E aí, ele foi, por esses avaliadores, muito bem colocado. Ele seria contratado diferente da Heidi. E aí, por isso que muitas avaliações nos Estados Unidos, em diversos outros lugares, tem inclusive retirado, por exemplo, o endereço, lá do seu currículo, do tipo, onde você mora, ou quantos filhos tem. Por que colocar o número de filhos? O que isso importa? Isso não deveria importar. Afinal, é um profissional como qualquer outro, ou uma profissional como qualquer outra. inclusive há proibições de perguntas como ah, você pretende engravidar ou não pretende? Você é casado, não é casado? Tem companheiro, tem companheira? Isso deixa de importar. Tendo em vista que o que se quer é um bom profissional. Então, eu estou dizendo tudo isso para mostrar que existem pesquisas, estudos científicos que mostram que existe um viés, ainda que inconsciente, na seleção de pessoas. E isso acontece. O que se tenta buscar hoje em dia é justamente retirar as oportunidades de demonstração desses vieses. E aí, tudo isso para voltar à ideia de que a omissão da identificação de gênero em alguns concursos funcionou, pelo menos, até as primeiras fases. É claro que, vocês sabem, que existe o exame oral. E aí é a grande oportunidade do viés, porque as pessoas estão ali cara a cara, e quando a pessoa entra na sala, é comum que todos nós, seres humanos, façamos juízos de valor sobre a pessoa. E um desses juízos de valor tem a ver com essa questão do gênero. O que acontece? Em geral, ainda, as composições das bancas, por mais que agora a gente tenha a inclusão de um percentual de mulheres em alguns concursos, ainda a composição das bancas é predominantemente masculina. desculpa interromper, mas assim, que tem a ver com o que você está falando. Claro. É essa questão de identificação e você está pegando pela questão do gênero. Eu vou mais além. Até recentemente, aqui, para passar para juiz federal, assim como para passar para juiz estadual, ministério público, etc., havia entrevistas fechadas no qual a banca perguntava, Luiz passou por isso, não sei se é Gabriela, as duas, eu passei por isso, no qual a banca fazia perguntas para mulheres, por exemplo, e se você vai engravidar e vai para Ponta Porã, e não só que isso era uma forma da própria banca examinadora medir questões ideológicas, de origem, das relações que tem. Então, a falta de transparência no processo seletivo, seja para magistratura e ministério público, ela afetava, além da questão do gênero. Só recentemente que o CNJ proibiu este absurdo da entrevista secreta da banca para os examinadores. Isso ainda vai ficar na nossa história como um absurdo que todos nós nos submetemos e várias pessoas bem preparadas foram excluídas na prática nessa entrevista secreta. Era comum os examinadores ali depois saíram dizendo olha, o que decide mesmo era entrevista com... A gente candidato sabia que o importante era essa entrevista porque no exame oral como era público eu via os candidatos a situação fica difícil então a pluralidade que é importantíssima para a magistratura para o ministério público passa pela transparência do processo seletivo desculpa não foi ótima sua observação como o senhor chama? Ricardo eu sou juiz federal aqui há 18 anos e me submeti a isso bom saber obrigado pela sua experiência de verdade acho que isso é bem relevante porque era justamente o que eu ia falar além da composição das bancas e do modo como essa avaliação era feita enfim ou é feita você ainda tem essa fase em que aí sim vem aquela questão das avaliações agora não mas isso acontecia e reflete na composição atual certamente que as avaliações portanto nem sempre eram objetivas você incluía muitas perguntas de caráter de cunho pessoal e muitas vezes que eram desnecessárias se a pessoa estava prestando provavelmente aquele concurso são pessoas de altíssima qualidade de uma ótima educação sabem a que podem estar sujeitos de que vai ter que viajar etc então não faria sentido nenhum fazer esse tipo de pergunta e isso certamente pode barrar não apenas mulheres mas assim outras pessoas que em geral poderiam ter algum problema com isso mas acho que é exatamente esse o ponto então controle de entrada mas no caso eu pus ali exame público oral por conta disso mas ainda essas entrevistas acrescentam a dificuldade nessas barreiras então isso é muito importante aí eu queria fazer aqui uma comparação eu trouxe essa comparação porque esse tribunal ele se sai muito melhor do que o outro tribunal que eu vou mostrar mas o que eu quero dizer aqui em comparação à justiça estadual no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo a gente tem um fenômeno super interessante que é esse do ingresso do profissionalismo e da criação de uma série de regras para fortalecimento da carreira muito antes de qualquer entrada de pessoas diferentes na carreira e isso gerou algumas consequências então primeira juíza na carreira início dos anos 80 é uma instituição que nasceu em 1873 duas juízas chegaram ao pleno do tribunal em 2003 apenas no TRF3 tudo bem então vejam a instituição de alguma forma mais recente ela foi reorganizada com a Constituição de 88 e aí por isso na primeira composição na segunda instância a gente já começou aí com 78% de homens e 22% de mulheres então 14 desembargadores 4 desembargadoras depois em 2011 que é o último dado de uma pesquisa que eu vi no último ano 22 desembargadores e 19 desembargadoras ou seja uma representação aí quase equânime né muito semelhante hoje em dia se vocês tiverem esse dado podem me falar hoje são 43 dos 43 eu acho que são hoje diminuiu um pouquinho acho que são 11 ou 12 mulheres eu posso olhar e até o fim da palestra eu te refalo porque a gente faz essa conta toda hora isso eu imagino é porque fica mudando eu falei bom vou perguntar pra vocês acho que são 12 então houve uma pequena diminuição mas vejam há uma diferença interessante eu vou mostrar isso num quadro já já mas tudo isso pra dizer que o Tribunal de Justiça de São Paulo portanto ele foi criado há bastante tempo não teve grandes mudanças e nesse momento já foi uma carreira que começou a consolidar um determinado tipo de profissionalismo de uma elite né econômica intelectual né e que criou o que por exemplo naquele momento já tinha garantias de ingresso na carreira ingresso por concurso com a seleção pelos pares a gente já tinha definição de critérios de promoção na carreira mas controle interno pela corrigedoria também a escolha da cúpula do tribunal isso é bem interessante no Tribunal de Justiça de São Paulo é feita pelos próprios membros da segunda instância pelos pares então isso já foi se consolidando lá no início desde o século XIX diferente do que acontece com a justiça federal que ela teve intervenções ali do poder executivo foi restabelecida em 65 e aí o que aconteceu a autonomia de alguma forma aqui para a progressão na carreira ela é menor se comparada a justiça estadual então tem digamos assim menos traços do que se chama de profissionalismo de uma estruturação de carreira o que significa que essa instituição ela se torna menos engessada e portanto um pouco mais porosa a inclusão de diferenças então é o que a gente chama de uma abertura maior desta carreira às diferenças diferentemente do TJ de São Paulo em que a gente identifica um fechamento generificado mesmo às diferenças por conta dessa estruturação da carreira muito lá atrás antes de qualquer entrada de pessoas que não faziam parte do mainstream aí eu trouxe aqui os dados da professora Maria da Glória Bonelli que é uma socióloga e que fez enfim tem uma agenda de pesquisa em profissionalismo gênero e profissões bastante extensa e aí eu trago aqui uma comparação nesse quadro entre TJ de São Paulo e TRF da terceira região primeira instância a gente começa muito semelhante está vendo ali dados de 2011 ok e a fonte do livro está ali embaixo 35,7% de mulheres na primeira instância e Tribunal Regional Federal terceira região 37,5% muito semelhante a entrada segunda instância em 2011 tinha 13 desembargadoras no Tribunal de Justiça de São Paulo o que equivalia a 4% aproximadamente da composição por mulheres 96% por homens olha a diferença para a segunda instância ali na Justiça Federal no TRF3 naquele momento 2011 basicamente 46% para 54% muito mais próximo do que no primeiro caso e mais interessante ainda que dessas 13 desembargadoras do Tribunal de Justiça de São Paulo naquele momento 9 vieram pelo quinto constitucional portanto não vieram da própria carreira não foi por merecimento não foi por antiguidade foi porque vieram de fora atualizando aqui são 12 mesmo porque até o último quadro de antiguidade que é publicado no site acho que ainda não tinha a posse da doutora Inês Virginia agora tem então são 12 de 43 entre as substitutas 38% mais ou menos é o mais paritário de todas as regiões mas no segundo grau são 12 então são 12 de 43 é uma caída diminuiu um pouquinho mas está bom ainda comparado aqui ao Tribunal de Justiça de São Paulo então isso é uma coisa interessante há uma resistência de uma das instituições que é de fato mais tradicional mais consolidada a inclusão de mais mulheres isso fica evidenciado nesse quadro e por que eu estou falando isso porque isso impacta justamente na eventual indicação de ministras para o Supremo Tribunal Federal vi de a ministra Rosa Weber que veio agora do TST por exemplo fez toda uma carreira na Justiça do Trabalho eu não tenho dados da Justiça do Trabalho mas estou trazendo esses dados porque é interessante que a gente ainda não tem enfim ministras que vieram necessariamente dessas carreiras o que pode portanto influenciar bom e aí como eu estava falando no Tribunal de Justiça de São Paulo existe essa estratificação o que é estratificação do ponto de vista teórico é justamente mostrar que existe um teto de vidro para a subida na carreira de alguns grupos sociais um deles no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo é o das mulheres então existe um extrato maior concentrado nos homens no caso do Tribunal Regional Federal da Terceira Região isso fica muito mais apagado não existe claramente esse teto de vidro na verdade esse teto que é aquilo que a barreira invisível que impede as mulheres de subirem ela na verdade está num outro nível no nível do STJ no STF não no caso da segunda instância do Tribunal Regional Federal aqui não existe esse teto de vidro diferentemente do Tribunal de Justiça de São Paulo então acho que esses dados eles são muito evidenciam um problema que a gente tem hoje então é aquela coisa um pouco contra dados não há muitos argumentos existe um déficit de representação em um pelo menos dos tribunais na segunda instância e a gente precisa pensar em eventuais soluções de como alterar esse tipo de situação muito bem aí eu queria só trazer dados do Ministério Público para a gente comparar com uma outra carreira também bastante consolidada veja trouxe também no âmbito estadual e federal então o Ministério Público de São Paulo entrada então 32,4% de mulheres primeira instância 67,6% de homens bastante semelhante mais uma vez ao Ministério Público aí federal então 37,4% de mulheres 62,6% de homens aí a coisa se inverte um pouco na segunda instância vejam que interessante número de mulheres na segunda instância da Ministério Público Estadual de São Paulo cai para 24,3% e o número de homens aumenta para 75,7% no caso do Ministério Público Federal São Paulo 52% de mulheres ou seja o número de mulheres supera o de homens e 48% de homens naquele momento nesta foto aí que é de 2010 tá que são os dados mais recentes mais bem consolidados eu diria num estudo científico aqui é a mesma ideia então o Ministério Público de São Paulo também incorporou noções de carreira e profissionalismo muito antes do que o Ministério Público Federal por todas as razões que a gente conhece então isso fez com que esse profissionalismo gerasse uma barreira muito grande a incorporação de diferenças e a subida desses grupos no Ministério Público de São Paulo estadual e no Ministério Público Federal isso não acontece então é muito semelhante a ideia aqui da Justiça Federal como um todo então existe essa diferença muito clara e aí eu quis trazer aqui um outro contraponto com uma carreira muito mais recente que é a Defensoria Pública se comparado enfim aí a Magistratura e o Ministério Público que surgiu aí obviamente mais ou menos em 2003 2004, 2005, 2006 e o que a gente tem aqui eu trouxe por posição na carreira então vejam primeiro a Defensoria Pública quando foi criada primeiro que ela assimilou muitas pessoas da Procuradoria da PAJ e que já tinha de alguma forma muitas mulheres dentro dessa instituição além disso era uma carreira que não era digamos assim muito atrativa do ponto de vista salarial o salário inicial era muito mais baixo do que as outras duas carreiras que nós vimos o que de alguma forma traz um conceito aí de segmentação então assim as mulheres acabam indo para carreiras que são menos prestigiosas ou prestigiadas digamos assim do ponto de vista até salarial então muitas mulheres acabam buscando a Defensoria Pública também porque se imputa esse desculpa profissional uma ideia de zelo com as pessoas cuidar daquelas pessoas mais miseráveis mais pobres e isso se atribui muito ao papel social da própria mulher então essa carreira é muito mais porosa a esse público então no começo Defensor Público nível 1 mais mulheres do que homens Defensor Público nível 2 também começa a inverter um pouquinho ali nível 3 então 32 mulheres 34 homens nível 4 mas um pouquinho mais de homens mas nível 5 se mantém 15 mulheres e 11 homens então esse é um dado bem interessante porque a gente vê que é uma carreira completamente aberta às diferenças muito diferente das outras mas por que? se consolidou muito mais tarde o plano de carreira estava sendo definido até ontem mais ou menos mudanças na ouvidoria etc mas é outro cenário vejam como isso se reflete na composição dos seus quadros internamente então esse é um ponto que eu queria trazer para vocês muito bem e aí chegamos então na corte constitucional primeiro existe toda uma discussão sobre o Supremo Tribunal Federal é uma corte constitucional é uma Suprema Corte o que que é? na verdade como vocês bem sabem nosso Supremo Tribunal Federal tem no mínimo três personas como já diria Joaquim Falcão Oscar Vilhena Vieira dentre outros constitucionalistas uma delas apenas é ser corte constitucional é decidir a interpretação da constituição mas outras recebe ações originárias caso do Mensalão um dos principais casos então é um tribunal também que decide ações originárias e outro é um tribunal recursal em que a maior parte do seu volume é recursos que vem lá de baixo né das primeiras instâncias até o final então tem muitas funções ali muitas personas mas eu vou tratar uma delas aqui como se fosse uma corte constitucional ok? o que temos aqui em termos de composição duas ministras vocês sabem bem de 11 então dá 18% de representação e no STJ temos sete ministras só para comparar 21% o que que é interessante aqui eu queria falar um pouco mais do acesso porque como todo mundo sabe o acesso ao Supremo Tribunal Federal é bem diferente mas antes disso eu queria só para comparar esses dados de representação de mulheres lá no Supremo Acorte eu queria comparar com a representação de mulheres nos outros poderes na cúpula dos outros poderes tá? então legislativo federal e executivo no executivo quando eu estou falando disso o que que eu quero dizer? estou falando de composição de mulheres né nos ministérios tá? para vocês terem uma ideia existe um ranking de presença feminina no poder executivo que trabalha com dois critérios o primeiro é se a chefia de governo é de uma mulher ou de um homem né nesse caso a métrica é 0 ou 1 né se é um homem ganha 0 se é uma mulher ganha 1 né mas isso é de alguma forma compensado com a proporção de mulheres em cargos de ministérios a média mundial de proporção de mulheres que ocupam cargos em ministérios é de 18,4% atualmente no Brasil temos 4% de mulheres nos ministérios né uma só isso coloca o Brasil na posição 161 de um total de 186 países analisados portanto lá embaixo né enfim só para trazer um dado para comparar então vejam Supremo Tribunal Federal 18% de composição de mulheres ministérios né no Executivo Federal é 4% e aí eu queria trazer o dado sobre o Poder Legislativo Federal é vocês devem saber que a quantidade de mulheres eleitas para a Câmara dos Deputados esse ano aumentou de 51 em 2014 para 77 e muitos jornais e tal de alguma forma comemoraram pelo menos ressaltaram esse fato de que houve um aumento só que aí eu trago esse gráfico aqui que eu retirei da minha tese de doutorado que foi o meu objeto de estudo e eu atualizei com os dados deste ano primeiro ponto nesse contexto de Legislativo Federal a gente tem uma política de cotas para mulheres candidatas certo para concorrerem a cargos deputado federal deputado estadual e vereador no caso o que que é o tracejado azul a linha azul não sei se vocês conseguem enxergar daí mas esse seria o número que de acordo com a lei deveria ser o número de candidatas mulheres se a linha azul está descolada da linha vermelha que é o número de candidatas reais nessas eleições desde 1994 nota-se que não se cumpria a lei passou-se a se cumprir esta lei que é de 1997 a partir de 2018 este ano porque o número de candidatas mínimo que deveria ser é de 2.577 tivemos 2.767 candidatas a deputada federal no Brasil todo tá muito bem e vejam a linha verde lá embaixo é o número de deputadas federais eleitas em 94 tínhamos 32 98 29 2002 42 2006 45 manteve 45 em 2010 2014 51 subindo para 77 em 2018 vejam o gap que existe a distância que existe entre a linha verde e a linha vermelha ali em cima então assim muito se comemora mas na verdade isso significa que a gente tem uma câmara dos deputados composta por 15% de mulheres dentro de um ranking mundial realizado pela união interparlamentar que é uma instituição conectada as Nações Unidas a ONU o Brasil agora se coloca no patamar ali próximo ao Paraguai com 15% porém continua atrás de países como Afeganistão Arábia Saudita Sudão do Sul Arábia Saudita onde as mulheres começaram a dirigir nesse ano ganharam o direito de voto em 2016 Sudão do Sul e Índia lugares onde tem muitos infelizmente estupros em massa de mulheres enfim então são lugares que não digamos assim não são conhecidas pelo grande respeito aos direitos das mulheres então o Brasil está nessa situação só para comparar então está 15% comparando com o Supremo Tribunal Federal 18% muito bem só para a gente ter uma ideia por que eu não falo do Senado aqui porque essa política de cotas não vale para o Senado tendo em vista que se trata de uma eleição majoritária então essa lei de cotas vale apenas para as eleições proporcionais muito bem agora queria falar um pouco sobre então voltando para as cortes condicionais o processo de nomeação para ministras e ministros do Supremo Tribunal Federal Obviamente como vocês também bem sabem esse processo de nomeação envolve todos os poderes então o executivo indica a presidência indica e há uma sabatina no Senado tem esses requisitos mais de 35 anos menos 60 anos notório saber jurídico e reputação ilibada muito bem cumpridos esses requisitos é necessário passar por dois procedimentos primeiro uma arguição pública feita lá na CCJC do Senado e aprovação por maioria absoluta dos votos muito bem o que que acontece existe uma pesquisa muito interessante na verdade é um trabalho de iniciação científica de uma aluna minha inclusive que ela analisou as sabatinas qual era o teor das sabatinas no Senado Federal em relação a indicados a ministros do Supremo Tribunal Federal ela fez uma análise de diversas sabatinas desde 88 mas ela se focou especificamente ela teve que fazer uma delimitação temporal e olhou para as sabatinas do Fuchs do Teori Zavascki do Fachin Rosa Weber Barroso isso essas cinco e aí o que que ela percebeu tenho aqui alguns resultados interessantes do ponto de vista geral no que diz respeito às sabatinas então primeiro lugar os ministros vejam existem essa questão do profissionalismo dessa definição de carreira e do que que se espera de um profissional em determinados ambientes também está presente na visão de senadores e senadoras no que diz respeito ao papel de ministros do Supremo Tribunal Federal obviamente isso não é um viés inconsciente na verdade isso é um viés consciente que é inclusive colocado por meio de perguntas de senadores e senadores no âmbito das sabatinas o que pudemos verificar que as concepções de profissionalismo desses senadores e senadoras eles acabam o que? favorecendo aqueles candidatos que tem uma trajetória muito mais interna na carreira ou que tem de fato uma reputação um saber jurídico bem comprovado por mestrados doutorados pós-graduação etc e por outro lado desfavorece aqueles ministros que tem digamos assim maiores vinculações políticas que são os casos do Gilmar Mendes Dias Toffoli e Fachin de onde vem esse dado a gente percebe que desde a sabatina do Dias Toffoli houve digamos assim um alongamento no tempo do período das sabatinas então elas passaram a ser mais extensas e atingiu o ápice obviamente na sabatina do Fachin e por que isso porque na época o Toffoli ele foi advogado do partido que estava indicando ele isso foi muito questionado dentro da sabatina e também porque ele enfim não tinha ali naquele momento mestrado nem doutorado que colocava em questão aquele critério do saber jurídico etc bom mas o que que é muito interessante também o que que a gente tem aqui qual é o tema mais abordado nas sabatinas de acordo com a classificação feita pela autora que é a Heloísa Bianchini interação entre os poderes então há uma preocupação muito grande do Senado sobre qual vai ser o papel do Supremo Tribunal Federal em relação aos outros poderes e obviamente isso é justificável porque se reconhece no Supremo Tribunal Federal um ator relevante e que de alguma forma é aquele que tem ou pode servir de tribunal contra majoritário ou seja que pode desafiar as decisões tomadas no parlamento então isso fica muito claro nas sabatinas então essas são algumas conclusões gerais do ponto de vista da análise de cada uma das perguntas feitas por todos os senadores e senadoras nessas sabatinas e aí e do ponto de vista das questões de gênero existe alguma diferença isso é perguntado isso é colocado nas sabatinas vejam que interessante como ela olhou mais profundamente a da ministra Rosa Weber aí ela foi e comparou com as sabatinas das outras duas ministras anteriores Ellen Grace e Carmen Lúcia o que acontecia nessas duas primeiras sabatinas houve ali uma preocupação muito grande de registrar que veja é a primeira mulher a entrar no Supremo Tribunal Federal ou é a segunda mulher então essas falas de enaltecimento do gênero apareceram de forma muito marcante então tinha falas como será ótimo ter uma senhora distinta como a candidata e que ela vai embelezar o ambiente ou dizia veja finalmente desde mil acho que 890 a instituição não teve sequer uma ministra então olha veja vamos enaltecer esse momento ou enquanto outros senadores diziam ah vai eu gostaria muito que chegasse o momento em que a gente não olhasse para o gênero mas simplesmente para quem é um profissional que está aqui sentado na nossa frente ou seja não teria que pensar nisso então assim de uma forma ou de outra essa foi uma questão muito levantada nessas duas sabatinas porém na terceira candidata Rosa Weber houve basicamente um apagamento dessas questões de gênero as perguntas não estavam mais voltadas para isso como se parecesse que bom superamos esse problema agora tocamos em frente né isso foi interessante só na terceira depois de mais de um século quase 130 anos do Supremo Tribunal Federal três ministras ao longo de toda a sua história bom a ministra Rosa Weber dentre as sabatinas as cinco analisadas mais profundamente ministra Rosa Weber foi a segunda pessoa que menos recebeu perguntas relativas a aspectos de gênero portanto isso não foi importante e de acordo com as falas dos senadores e das senadoras que participaram da sabatina as duas primeiras mulheres deu a impressão de que tendo já duas mulheres elas já cumpriram a função de diminuir essa desigualdade de gênero então a gente não precisa mais falar sobre isso tá tudo bem tocamos em frente né e aí é interessante ver que por outro lado se a gente olhar a soma de votos favoráveis e contrários na CCJ ser do senado pra aprovação de ministros a gente teve mesmo assim uma diferença significativa de votações contrárias pra ministra Rosa Weber foi 57 a favor 14 contra se compararmos com a Carmen Lúcia foram 55 a favor e um contra e dentre outros também em geral são 3 5 contra não passa disso então houve aqui um resultado interessante então embora não se tenha falado sobre isso e por falta de outros indícios porque não foi uma sabatina questionadora como foi por exemplo com o Fachin com o próprio Alexandre de Moraes agora com o Toffoli foram muitas perguntas assim querendo desconstruir essa questão do envolvimento político etc foi uma sabatina tranquila da Rosa Weber mas por que tantos votos contrários por falta de outros fatores explicativos a gente pode lançar como hipótese uma ideia de que bom talvez o marcador de gênero tenha possa ter determinado essa alta proporção de votos desfavoráveis por conta do que o que já foi comprovadamente detectado que é essa ideia do viés inconsciente pode ser não estou falando que é porque não há dados suficientes mas é algo para a gente pensar e refletir mais muito bem e aí o que eu acho muito interessante quando a gente fala de debates em supremas cortes querendo ou não quando a gente está num tribunal enfim de segunda instância tomar uma decisão coletiva nós temos que ter deliberação e para isso há muitos estudos que mostram que a composição dos membros daquele ambiente colegiado podem sim influenciar na tomada de decisão e mesmo na dinâmica da deliberação certo o que acontece em supremas cortes e não é só no Brasil é no mundo eu vou trazer um diálogo muito interessante aqui do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito a impactos de gênero nas deliberações mas antes eu quero trazer essa pesquisa feita nos Estados Unidos por essas duas pesquisadoras de Chicago chamado Justice Interrupted ou seja o juiz ali o ministro foi interrompido e o que elas analisaram os efeitos tanto do gênero quanto da idade porque isso é uma coisa importante dentro da suprema corte americana sei que a dinâmica é diferente lá eles tem nove ministros o processo de indicação é um pouco diferente etc mas resguardadas todas essas diferenças tem alguns dados importantes aqui primeiro as mulheres elas são interrompidas em média ou seja está ali no debate discutindo calorosamente elas são interrompidas em média três vezes mais do que os homens embora elas já falem com menos frequência e no menor tempo falam menos tanto em termos de falar quantidade de vezes que falam quanto no tempo que gastam falando um outro dado interessante por exemplo a ministra Sônia Sotomayor ficou bem famosa foi interrompida 15 vezes por Anthony Kennedy 14 vezes por Samuel Alito e 12 vezes por John Roberts ambos colegas do Judiciário norte-americano ou seja o que está mostrando aqui é que as mulheres são muito mais interrompidas por homens do que por mulheres e vejam em contrapartida a esse alto número de interrupções apenas dois dos homens do Supremo foram interrompidos mais de 10 vezes e o maior número de interrupções feito por mulheres perante o homem que está falando chegou a 7 vezes e mais estava se discutindo bom mas será que a idade não é algo que faz com que os seus colegas a respeitem tanto que a Sotomayor era mais velha ali e disse que bom a idade não influencia muito o que mais influencia nessa interrupção é o gênero porque diz que o gênero é aproximadamente 30 vezes mais influente do que a idade quando se está discutindo interrupções então a idade não importa por que eu estou trazendo isso porque isso nos remete também a uma outra um outro espaço de diálogo e de deliberação que no fundo é o espaço das faculdades de direito eu coordenei uma pesquisa lá na Universidade de São Paulo junto com uma outra professora Sheila Cerezetti e outras colegas sobre as dinâmicas de gênero em sala de aula e de fato a gente vê que esse cenário da linha 1 ali resultado 1 se reflete dentro da sala de aula ou seja a gente observou durante um semestre inteiro relações dinâmicas de gênero dentro da sala de aula então olhando para alunas alunos em relação a professores e professoras sabendo se existia alguma diferença será que elas mulheres continuam falando mais falam mais ao longo da graduação de direito ou não em que medida isso se dá a gente viu que existe praticamente um digamos assim um silenciamento das mulheres ao longo do curso de graduação justamente por não se sentirem completamente à vontade não se sentirem aquele ambiente confortável para levantarem a mão e sentirem que a sua voz de alguma forma não é ali respeitada e também que há muitas interrupções então vejam que existe um padrão de comportamento por uma série de razões que se reproduz até lá na ponta da carreira digamos jurídica se a gente for pensar ser ministro supremo tribunal federal é o auge da carreira é interessante que isso começa lá atrás e não é no colégio necessariamente é nas próprias faculdades então a gente tem começado a discutir como que isso pode ser minimizado porque querendo ou não isso se reflete em todas as profissões jurídicas por que a gente olhou para a faculdade de direito além de ter feito direito isso tem um impacto enorme em carreiras jurídicas que quer ou não são espaços de exercício de poder e a sala de aula numa faculdade de direito também então isso é completamente imprescindível de ter também esse cenário lá do passo quase o passo um para saber como que ambientes coletivos respeitam ou não as vozes de pessoas diferentes não só de mulheres como de pessoas negras transexuais mas nós fizemos a pesquisa focada justamente nessa questão mais de gênero então isso é uma coisa interessante porque se reproduz ali é igualzinho agora eu só queria para quase finalizar trazer um diálogo interessante que aconteceu real em 2017 com a ministra Carmen Lúcia Rosa Weber Luiz Fux o que aconteceu a ministra Carmen Lúcia ela ainda era presidente do tribunal ela disse ministra Rosa Weber vossa excelência tem a palavra disse Rosa Weber ministro Lewandowski ministro Fux é quem tinha me concedido uma parte ministra Carmen interrompe e diz agora é o momento do voto Luiz Fux concedo a palavra para o voto integral da ministra Rosa Weber e risos Carmen Lúcia não se contenta com essa atitude do seu colega e diz como concede a palavra a ela como você Fux está concedendo a palavra para Rosa Weber é a vez dela voltar ela é quem concede a você se quiser uma parte e aí ela faz um parênteses no meio ali da sessão dizendo foi feita agora uma análise só um parêntese foi feita uma pesquisa já dei ciência a ministra Rosa é exatamente a pesquisa que eu trouxe para vocês que eu posso passar depois por e-mail é aquela justice interrupted já dei ciência a ministra Rosa em todos os tribunais constitucionais onde há mulheres o número de vezes em que as mulheres são aparteadas que alguém quer fazer uma parte no meio da fala dela é 18 vezes maior do que entre os ministros e a ministra Sotomayor da prima corte americana me perguntou como é lá no Brasil ela falou lá em geral lá no Brasil eu e a ministra Rosa não nos deixam falar então nós não somos interrompidas ela nem reconhece que há uma interrupção porque ela fala a gente nem consegue falar né mas agora é a vez de a ministra por direito constitucional votar tem a palavra ministra esse sim foi só uma das situações que ficou muito evidente nesse diálogo mas eu não sei se vocês se lembram teve um dos julgamentos mais cabeludos dos últimos tempos do Supremo Tribunal Federal em que a ministra Carmen Lúcia declara encerrada a sessão e o ministro Marco Aurélio diz não está encerrada a sessão continua falando ela diz está encerrada a sessão ele continua falando e não para e continua brigando com quem ele estava brigando é assim efetivamente existe né dentro assim pensando na quase na representação substantiva de como essas mulheres se portam e são tratadas dentro desses ambientes coletivos há uma digamos assim quase que uma tentativa de silenciamento da voz não há um respeito à ordem e à autoridade daquela que ali está então isso ficou evidente eu tive que acompanhar porque lá na fundação de Turvargo a gente tem um projeto chamado Supremo em Pauta então a gente acompanha as sessões plenárias todas as quartas e quintas né claro tem uma equipe mas vez ou outra a gente aparece lá e aí a gente presencia esse tipo de situação né então isso é muito interessante é muito evidente é muito marcante não tem muito como questionar isso né então esse é um ponto interessante no que diz respeito depois de ultrapassada a barreira de acesso como é que essas mulheres lidam com esse ambiente tá e aí por fim muito rápido é se a gente está falando isso né bom precisa ter mais mulheres em ambientes deliberativos especialmente em espaços de poder como é o caso das cortes condicionais mas será que isso de fato melhora a situação das mulheres ou produz decisões mais favoráveis as mulheres ou não né esse é um dado muito difícil né então de captar porque quando a gente trabalha com jurisprudência primeiro né é aquilo o judiciário é inerte então depende muito do tipo de demanda que é levado ao Supremo Tribunal Federal depende muito do tipo de demanda que é colocado na agenda de decisão então assim são muitos fatores que nos impedem de fazer talvez uma análise um quadro geral e extrair uma conclusão né muito quantitativa muito matemática não dá mas eu trouxe aqui só uns três casos muito rapidinho para mencionar então lá em 2003 a gente teve o primeiro caso que no fato de fato lidou com questões de gênero dentro do Supremo Tribunal Federal que era a aplicação né estava se discutindo a aplicação do teto do valor dos benefícios previdenciários e isso se isso excluía ou não o salário da licença gestante naquele momento o relator ministro Sidney Sanches e por acho que unanimidade se entendeu que o salário da licença gestante não deveria estar incluído no teto portanto resguardou de alguma forma o direito que está ali no artigo 7 inciso 30 da Constituição Federal então essa foi uma decisão digamos assim favorável vejam aqui tinha acho que uma uma ministra né no Supremo Tribunal Federal dá pra dizer que ela influiu na decisão não dá pra dizer mas fato é que o Supremo Tribunal Federal neste caso votou favoravelmente as mulheres outro caso lei Maria da Penha né definitivamente isso é um caso clássico em que o Supremo Tribunal Federal declarou sim a constitucionalidade da integralidade da Lei Maria da Penha que foi interessante então veja tem aqui o ministro Marco Aurélio em que ele de fato ele destaca né nesse contexto a vulnerabilidade da mulher a constrangimentos físicos morais etc ministra Rosa Weber tem uma fala muito contundente também favorável aos direitos da mulher e a ministra Carmen Lúcia né também e ela foi muito contundente mais ainda né que ela tem até uma briga ali com o Marco Aurélio no meio do caminho em que ela fala assim olha a gente precisa saber que briga de menino e de mulher tem sim que meter a colher não se pode deixar que a mulher fique sofrendo sozinha enfim então ela é muito ativa né nesses nesses assuntos porém interessante de a gente tratar aqui do caso do aborto dos fetos anemcéfalos né foi também uma decisão favorável as mulheres de alguma forma né que puderam sim interromper a gravidez em casos de fetos anemcéfalos e aí os né o ministro Joaquim Barbosa Ayres Brito especialmente o Ayres Brito teve uma fala muito forte e favorável à autodeterminação da mulher à liberdade da mulher do seu corpo então digamos assim que neste caso né o ministro Ayres Brito ele foi mais favorável às mulheres até do que a própria Rosa Weber que participou do do julgamento muito bem mas aí teve um outro caso interessante só o mais recente que foi agora no que diz respeito ao financiamento de campanhas de mulheres né candidatas esse foi um julgamento importante do STF que determinou que na verdade declarou a inconstitucionalidade de uma lei eleitoral que dizia que os partidos deveriam já que estamos em tempo de eleição né vou só trazer essa decisão que foi bem relevante dizia-se que os partidos e coligações deveriam destinar no mínimo 5% e no máximo 15% do fundo partidário para campanhas de mulheres tendo em vista que nós temos uma cota eleitoral né para candidatas de no mínimo 30% o procurador-geral da república questionou bom por que esse limite máximo de 15% e por que um limite mínimo de 5% se existe uma regra de colocar o mínimo de 30% de candidatas aí o Supremo Tribunal Federal que decidiu isso né coincidência ou não na semana do assassinato da Marielle Franco decidiu favoravelmente no sentido de olha isso é inconstitucional e na verdade a gente sobe o piso acima do teto que estava na lei para o mínimo de 30% e se aplica tanto para eleições majoritárias quanto proporcionais claro que isso gerou um certo embrólio ali jurídico né mas fato é que foi bastante favorável e o ministro Lewandowski teve um papel bem importante aí mais até do que ministra Rosa Weber e Carmen Lúcia mas interessante notar também que vejam como gênero não é tudo né como a gente pode perceber homens tem decisões muito importantes para direitos das mulheres sim a gente precisa considerar isso não dá para ignorar mas por exemplo o que que estava muito em discussão o caso né de fato do aborto agora a última coisa que eu vou falar eu juro a ministra Rosa Weber ela conduziu né audiência pública como vocês devem ter visto mas é interessante de ver que o que se espera por exemplo da ministra Carmen Lúcia numa ação como essa que ela vote de forma contrária por quê? muito mais do que ser mulher nesse momento ela tem enfim valores religiosos bastante sólidos ali o que podem impedi-la né de votar favoravelmente as mulheres claro que eu estou falando do caso mais polêmico da história né do Supremo Tribunal Federal e é muito difícil e tal mas só estou dizendo que o gênero não necessariamente diz tudo né a gente tem muitos fatores nós somos múltiplos né isso que eu queria deixar um pouco como mensagem mas fato é que talvez ter mais mulheres pelo menos nesses casos que eu trouxe fez com que ao menos se levantasse uma questão de olha talvez isso aqui seja importante porque vai ser sim mais favorável aos direitos das mulheres né então ao menos trazer perspectivas diferentes para um ambiente coletivo isso é muito importante por isso a importância digamos assim de um ambiente plural né dentro de ambientes deliberativos e especialmente de exercício de poder bom era isso que eu queria falar para vocês a gente podia pensar em soluções mas depois a gente fala sobre isso ficam aqui à disposição para as perguntas obrigada quero agradecer a excelência da palestra proferida foram questões super interessantes e trazidas com números né de uma forma científica conseguiu a professora consegue demonstrar para nós numericamente que existe esse teto de vidro né inclusive aqui no tribunal a gente não sente tanto esse teto de vidro mas nós tivemos aí uma diminuição né do número de desembargadoras né que foi a gente viu que recentemente as promoções tem sido mais de homens do que de mulheres aqui queria apontar que existem tribunais regionais federais que não tem mulheres na composição no tribunal da quinta região né não tem mulheres na composição TRF da quinta região ele nunca teve uma juíza federal promovida a desembargadora na história desse tribunal só houve uma desembargadora que ingressou pelo quinto de lá pra cá segue assim sem ninguém e queria também ressaltar o que foi dito pela professora né que esse teto de vidro começa na faculdade né começa o silenciamento da mulher começa muito cedo né e diria talvez que começa até antes disso talvez até dentro da família muitas vezes né mas na faculdade já se sente né a construção desse teto de vidro que vai refletir nos mais altos cargos de poder né foi realmente muito interessante eu abro então as perguntas de comparação dos números né do TJ com o TRF3 em que teríamos até uma certa vantagem digamos mas o que a gente tem discutido e visto é que os nossos números eles estão um pouco estagnados por exemplo no meu concurso nós fomos menos de 30% nos últimos concursos número assim bastante abaixo de 50% né que seria enfim algo próximo disso que gostaríamos então nesse momento nós não estamos conseguindo ter uma perspectiva de que nos próximos anos isso vá se equalizar de alguma assim de forma sem que seja feito algo né e dentro da instituição se pensa como alterar esse cenário eu gostaria de perguntar para você que é de fora da instituição mas que estuda isso alguma como isso poderia ser alterado né bom Natália obrigada pela sua pergunta acho que é uma consideração muito interessante a gente ainda não tem digamos assim uma explicação por que estagnou né embora se tenham feito alterações importantes para minimizar as chances dos viés inconscientes mas assim querendo ou não o exame oral ainda é um gargalo eu não sei se é possível mudar isso né num futuro próximo e não sei nem se é desejável se deseja fazer isso mas eu acho que esse é um gargalo e tendo em vista essa estagnação isso mostra efetivamente uma que essa é a barreira de entrada né então é quando você de fato personaliza né coloca aquele corpo digamos assim e os avaliadores eles têm esses vieses para julgar eu acho que talvez a alteração das bancas possa ser algo né importante não sei o quanto que isso pode ter um efeito muito concreto o que tem se pensado é pensar em cotas mas enfim a gente fala esse nome é muito enfim complicado porque querendo ou não você está desprivilegiando alguém né para privilegiar outros ou para dar direitos para outros e há uma resistência muito grande a esse tipo de política mas se a gente for pensar no que é mais eficiente então olha nesse momento tem que passar tem que ser aprovado 50% de mulheres 50% de homens talvez essa seja a situação mais concreta e mais fácil de atingir esse objetivo né aí eu não sei se isso né dentro das instituições isso é bem visto aí teria que partir para toda uma digamos assim uma deliberação interna e uma um convencimento sério disso né então por exemplo a gente teve as cotas para negros né em concursos públicos em alguns espaços então isso efetivamente colocou as pessoas ali não dá para negar que o efeito é imediato então essa poderia ser uma solução mas podem ter outras né outras que demoram mais porque querendo ou não a gente tem aí uma cultura de pelo menos 500 anos no Brasil de ideia de que bom o papel da mulher o papel social da mulher ainda é estar no ambiente privado ainda é zelar pelos filhos zelar pelo lar né isso ainda existe e um existe uma regra formal que reforça esse estereótipo né que é justamente ter no Brasil uma licença maternidade de 120 dias e uma licença paternidade de 5 dias e isso o que isso significa né em termos formais significa que o papel da mulher é zelar pelos filhos zelar pelo lar então assim o ambiente público é uma exceção então assim e entrar em carreiras jurídicas que querendo ou não são muito importantes e poderosas é muito difícil de se ver a mulher nessa posição que ela deveria merecer isso então assim só que aí é um trabalho de sei lá pelo menos um século eu diria mas assim é uma outra forma né aquela grande coisa bom a gente vai fazer cotas nas universidades públicas ou vai esperar melhorar a educação básica né houve uma decisão política de não vamos fazer uma medida paliativa para acelerar o processo é isso que se quer então se for isso acho que a criação de cotas mínimas que seja começa com 40% 60% não sei mas aí o problema interno as instituições vão persistir porque eu tenho conversado com muitas né juízas e mesmo promotoras que tem muita dificuldade de quando tem que subir na carreira e ganha e alcançar postos políticos digamos assim de procurar de subprocuradora ou de subir um nível na carreira que não seja necessariamente ir para a segunda instância mas que seja ocupar um papel importante ali dentro existe também uma dificuldade e aí por isso né faço um paralelo muito com mulheres na política política formal porque aí existe uma dificuldade de também ver aquelas mulheres como potenciais lideranças dentro de uma carreira jurídica estratificada enfim e tradicional querendo ou não a gente não pode sair disso então eu não sei porque a gente pode também por meio das cotas lidar com a questão da entrada mas aí também esses degraus que muitas mulheres almejam subir também são dificultados aí pela cultura mais uma vez então acho que uma coisa não dá também para ser dissociada da outra mas talvez demore muito então não sei precisa se pensar né queremos o caminho mais curto ou queremos o caminho mais longo qual a sua opinião sobre essas PECs que tratam da composição compulsória de listas triplas e sextuplas com representatividade de homens e mulheres receber com bons olhos uma proposta como essa porque ao menos numa lista tripse você não está impondo que ninguém escolha uma mulher necessariamente mas ao menos você dá esta opção o que pode lidar com um problema que é talvez quem está indicando o responsável não tenha pensado que bom na lista eu posso incluir pessoas diferentes de mim né e portanto que venha de outros outras perspectivas sociais e que sejam sei lá se eu sou branco que ela seja negra se eu sou homem que ela seja mulher etc então eu vejo de alguma forma com bons olhos porque pelo menos isso faz com que a questão seja colocada na mesa e aí vai da decisão daquele que é responsável por isso dizer por que escolheu quem escolheu e por que não escolheu os outros e outros e isso pode tornar sim a questão da transparência que o doutor Ricardo havia mencionado antes então assim eu acho que tem que ser conjugado com uma tentativa de bom mas justifique a sua decisão e aí a gente começa a entender bom por que não colocam mais mulheres eventualmente não sei porque muitas vezes isso também fica muito apagado mas naquilo que for possível detectar porque eu não vou colocar a mulher porque senão ela tem que viajar ou ela tem filhos então a gente começa a identificar pelo menos barreiras mas eu acho muito importante essa ideia de colocar nas listas uma variedade de perfis porque isso é digamos assim um ponto intermediário antes das cotas de colocar a pessoa ali na cadeira mas é pelo menos é quase essa cota de candidaturas então eu tenho que ter candidatas tem que ter um pool de mulheres ali para pelo menos que elas tenham possibilidade de ser escolhidas porque isso em geral não acontece mais alguma pergunta bom então eu parabenizando mais uma vez a doutora Gabriela por esse evento fantástico que ela organizou passo a palavra para o encerramento bom antes de tudo só uns avisos gerais para aqueles que estão cadastrados também para as atividades em EAD o fórum está aberto a partir de hoje em relação a encerramento eu gostaria em primeiro lugar de agradecer a vinda de todos e todas vocês eu gostaria muito de agradecer mais uma vez o espaço que nós da Juf Mulheres temos encontrado aqui no tribunal agradecer não só a presidência quanto a escola na pessoa do doutor Lunardelli e os servidores e as servidoras da escola também que enfim foram parceiros de primeira hora e que me ajudaram muito a pensar o projeto a alavancar a estruturar e realmente a colocar em marcha um projeto importante nossa intenção aqui foi de conectar o tribunal com o que vem sendo produzido sobre metodologias rígidas sérias no ambiente acadêmico trazer esse debate aqui para dentro despertar obviamente o nosso interesse para essas questões e pontuar também muitos outros problemas que é a única forma que nós temos de enfim evoluir nas instituições especialmente para visibilizar aspectos que são naturalizados e com isso rever nossas práticas interpessoais nossas práticas institucionais e a qualidade da prestação jurisdicional que nós oferecemos que afinal de contas foi o que nós escolhemos fazer de nossas vidas sem mais sem mais eu dou por encerrados os trabalhos desejo boa sexta-feira bom final de semana para todo mundo obrigado Obrigada.